Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais, oh pai, do que a mim, do que a sua, Léo! Léo estreando hoje no microfone, Léo. Vamos ouvir a sua voz, Léo. Olá! E olha, eu vim estrear num dia bem suado. Suado, bem suado, pensei que você já foi suave, não foi nada suave, porque é o seguinte, está gravando aqui no estúdio, mas a gente foi lá para Brasília nesse final de semana. Voamos até lá. Voamos até lá, até o centro do mundo, porque se Jesus está lá, lá é o centro do mundo. Conversamos com o Henrique Cristo. Foi um papo muito legal e é o seguinte, antes de falar como foi isso, quero falar do pessoal que está com a gente, não é? Isso, que apoia. Os nossos patrocinadores que apoiam a gente. E faz as coisas acontecerem. Então vamos lá, Léo, olha aqui, você aí de casa já pensou em ganhar, até vou falar com calma aí, 20 mil reais por mês, ter estabilidade no cargo e atuar em instituições renomadas no país, hein? Essa é a vida de quem escolhe ser servidor público. Isso aí, o concurso público é uma forma democrática de ter acesso a mais de 64 mil vagas que ficarão abertas em 2024. Olha só, os salários costumam ser muito melhores do que na iniciativa privada e nós teremos oportunidades para órgãos como Correios, Caixa Econômica Federal, INSS, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, entre outros, não é, Léo? Exatamente. Olha que bacana! Não marca e toca, o Estratégia é o nosso parceiro aqui no podcast e sete, é isso mesmo? Sete a cada dez? Sete a cada dez aprovados. Sete a cada dez aprovados em concursos públicos no Brasil estudaram com eles. E eles, ó, eles prepararam um ebook com um panorama completo de concursos que devem acontecer ainda esse ano para você ficar por dentro de tudo. Então clica no link que está na descrição ou acesse o QR Code para conferir o que está por vir. Já está aí o QR Code? Está na tela, basta você clicar... Ou aponta o celular porque é e-code. Exatamente. E aí você baixa o ebook e fica por dentro de tudo. Não é, Léo? Por dentro de tudo. Então não perca essa oportunidade. Exato. Vamos falar de Insider. Vocês sabem que eu sempre estou trajado de Insider. A galera me vê no aeroporto, fomos lá para Brasília, o pessoal tirou foto comigo, quis falar comigo, falou, pô, você usa Insider mesmo? Eu uso Insider direto. Estava lá com essa camisa aqui, não é a mesma? Porque eles me mandaram às dez, eu pareço a turma da Mônica, eu tenho aquelas camisetas todas pretinhas assim, branca, aí depois vem aquela verdinha. Eu tenho em série aqui e só uso camiseta da Insider, então eu quero falar com você, terráqueo. Por toda a minha vida, eu usei cuecas que incomodavam de alguma maneira. Desculpa eu abrir esse negócio para vocês, mas era uma coisa que me incomodava mesmo. Ou elas enrolavam, ou esquentavam demais, nunca tinha aquele conforto bacana. O ideal para mim seria uma cueca que eu usasse e nem pensasse nela. Sabe? Aquela que você parece que nem está usando. E esse ideal, finalmente, chegou o meu jovem espimpolhos. A Insider lançou uma coleção de underwear para homens e mulher com o tecido exclusivo Naked Feel. Naked Feel está em inglês, é aquela feel é sensação, naked é peladão. Sensação de estar pelado, nu. Sensação de um nude. Eu não sei, você é novo aqui, não sei se você sabe outras línguas também, Léo. Naked Feel é sensação de nu em francês. Sensação de nu. Muito bom. Japonês você não entende. Não sei nada, apesar de ser japonego. O pessoal te chama de japonego? Japonego, mas meu pai não quis me ensinar japonês, você acredita? O tu te sabe. Manda aí. Naked Feel, sensação de nu em japonês. É, Orochi ou Ataro? Aprendi mais essa, será? Ele sempre manda essa, Orochi ou Ataro. Então é isso. Naked Feel, que como o próprio nome sugere, traz a sensação de conforto extremo, como se fosse sua própria pele. Um nude do bem. As cuecas, calcinhas e outros itens da linha Underwear da Insider tiveram upgrade, novas cores, melhoras em acabamentos, modelagem e elástico bacanaço. Ultrarrespiráveis com toque macio e frescor. Rápida evaporação do suor em cores novas. E para adquirir esses lançamentos e outros produtos da Insider é muito fácil. Você pode usar o nosso cupom INTELIGENCIA12, acessando também o link que está na descrição ou o QR Code na tela, não é isso? QR Code está na tela, então aproveite essa oportunidade e clique aí no link. Que aí o cupom é ativado automaticamente. Ajuda a gente, porque com a Insider e Estratégia a gente consegue fazer esses episódios especiais até voar até Brasília para entrevistar ele, o próprio Jesus que está aqui no Brasil, bem próximo de você. E vamos falar antes de começar, o pessoal vai reclamar. Ah, por que vocês não trouxeram ele? Ele não sai de lá, não é? A gente já tentou trazer, eles não saem. Falou, se quiser entrevistar, Jesus tem que ir até lá. Vamos descrever, como que é lá? É uma chácara? É uma chácara que fica no meio do mato. É, sai de Brasília um pouquinho, pega uma estrada de terra toda esburacada, né? Com um bom motorista. Com um bom motorista, diga-se de passagem. A gente viajou, pode dizer que viajou até as terras do homem. Exato. E ficamos esperando do lado de fora. Do lado de fora. Porque é o seguinte, eles, cara, eles têm um horário restrito, assim. Ah, era quatro horas, né? A gente chegou às onze horas, ficou fazendo uma hora no shopping, almoçamos, ficamos lá esperando. E a gente falava, vamos mais cedo, de repente consegue entrar antes, vai montando equipamento. Não, 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 não. O pessoal deixou a gente lá fora, dentro do carro, o cara desligou o ar-condicionado, para dar uma economizada no combustível uma hora, a gente ficou suando lá, né? Aí chegou o... Ele ainda disse que foi sem querer. É, ah, sem querer, desligou o carro. E não ligou mais depois também, né, seu José? Mas foi muita gente fina, seu José, porque na volta a gente vai contar depois o que aconteceu na volta. Então, chegando lá, a gente esperou, aí veio um discípulo lá, falou, ah, eu assisto o programa de vocês e tal, pode entrar. Aí a gente ia descarregar as coisas. Falei, não pode entrar em carro lá para descarregar as coisas? Aí o cara deixou. Ele deixou. A gente entrou o quê? Uns 15 minutos antes do horário previsto. 15 minutos, né? Eu estava com o coração palpitando porque eu precisava montar as coisas. Sozinho ele montou tudo lá. Chegamos lá, estavam todas as discípulas lá, o mesmo tipo, mesma roupa, né? Mesma roupa os discípulos e as discípulas e chegamos lá, mas nada do homem, né? O homem só ia aparecer na hora. Tem lá, vocês vão ver depois, tem um lugar assim que é todo fechado com uma cortina vermelha e um púlpito, um palco, né? Um palco, um trono. Não sei se você pode chamar de palco, mas para mim... É um lugar mais elevado. Um altar. Um altar. Um altar com um trono, tem uns símbolos estranhos, umas coisas meio maçônicas, sei lá, umas frases... Estava escrito era rei dos reis. Não, mas em todo lugar estava escrito umas coisas, umas frases e tinha um... Você percebeu que tinha um vaporzinho saindo atrás do trono? Sim, eu percebi. Eu fiquei pirontizado, que ia ficar saindo um vaporzinho. Não identifiquei o que era, mas eu percebi. É. Para quem olhar e falar, nossa, ele está soltando gases. Não, não vem do Inri, é do trono que sai aquilo lá. E várias recebidas, discussões. Tinha uma distância mínima para ficar. Isso. Consegui convencer a mulher a ficar mais perto. Era para ficar lá atrás, né? Até as questões técnicas ali, a gente não pôde posicionar do jeito que a gente queria. É, porque... Não tem posição fixa lá deles. O áudio poderia ficar melhor? Poderia ter ficado melhor, mas a gente só podia usar boom, não podia usar aquele microfone lapela. É, na verdade, nenhum tipo de microfone sem ser o boom. Então... É, porque não pode encostar nele. Não pode. Para falar questões espirituais. Espirituais. Olha aqui. Aqui, eles mandaram isso aqui para a gente. Está cortando aqui para cá. Olha aqui, ó. Protocolo de entrevistas, né? Na sede do Reino de Deus, formalizado pela SOSTE. SOSTE é o... É um nome que são as iniciais, né? Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Olha só. Já se filiu. Ele já se converteu, o Léo. Está até... Vocês não estão vendo, mas ele está com a roupa de discípulo aqui. Aqui na SOSTE, por razões transcendentais energéticas e espirituais, não aderimos ao hábito ocidental de abraçar os visitantes. É verdade. É só meio de longe. Não podia nem cumprimentar. Manter desligado o celular, tudo bem. Qualquer aparelho, isso é verdade. Coloca no modo avião. É estritamente proibido fumar. A gente não fuma, então tranquilo. E se por acaso, antes ou após a entrevista com o Henrique Cristo, a equipe precisar se comunicar com os discípulos na capela, não seja alterado o volume de voz. Em um momento, também fizemos isso. Na capela providenciar a montagem dos equipamentos de filmagem e fotografia, sugerimos que comece a gravar assim que Henrique Cristo aparecer no altar. Apareceu? Dá o rec. A gente, como é esperto, já começou a gravar antes, né? Por motivos espirituais, não antes deles liberarem, antes, pra gente não perder a entrada dele, porque tem toda a abertura lá das cortinas, né? Por motivos espirituais, Henrique Cristo não usa microfone de lapela, como eu disse, então teve que ser com bom. E antes de responder as perguntas, Henrique Cristo roga ao seu Pai, Senhor e Deus, para iluminar. Ele faz um pequeno, uma pequena oração lá, né? Dá uma bênção pra todos lá. Dá uma bênção, exatamente. Não pode tirar foto, não pode colocar qualquer objeto sobre o altar, não pode se apoiar lá, e é isso. E aí, o que aconteceu? Eu fui ganhando intimidade lá e fui aproximando minha cadeirinha. Quando eu vi a cadeirinha, já tava assim, embaixo do palco, velho. Coisa boa. Tava muito perto dele. Coisa ruim, Léo. Da onde você tava, você não via. Mas eu estava muito abaixo dele. Quando ele entrou com aquele saiote, vocês vão perceber no papo que ele se empolga muito. Ele tava gostando do papo. E aí dava umas levantadas no saiote. E eu falei, eu vou ver os ovos... Se ele tá usando o Insider, né? É. Eu vou ver se ele tá usando o Insider, se a gente vai ver os ovos Santos de... Do Inri, né? Porque tava quase aparecendo. No meu ângulo de visão, tava muito pra baixo. Se ele levantasse um pouquinho mais o saiote lá, a gente veria alguma coisa lá, né? Robos! Robos! Mas, cara, posso falar, ele foi muito gentil. Todo mundo muito gentil. Tratou a gente muito bem. Conheci o programa. Gostaram do resultado. Sim. Gostaram muito do resultado. Algumas... Não sei se eu posso falar isso. Mas, algumas discípulas adicionaram o Léo no Instagram. Com certeza é pra trocar ideia sobre o programa. E eu achei isso muito legal. E vamos começar o programa. E no final eu conto como foi a volta, então. Roda o programa! E aí? E aí? 3... E aí? E aí? E aí? 2... 2... infantilidades tremíveis, todos descobrem, torvêem, haviam feito os filhos com a saúde e do seu justiça, porque Tua e toda glória retorçando. Agora, meus filhos, que ouvi falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, remotas, inundações, pestilências, fãs, conscientizados, é apenas o princípio das dores, que é se presenciar no meu retorno. Eu sou o consolador enviado Pai. Vertei a este mundo para libertar o meu povo dos ruros, as religiosas, engotólogos, que se distorce, dos guijões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livros aos seres que amam. Se mortam, é porque me reconheceram, são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiseres, desde que eu respeiteis o direito que devem desconecermos. Não escutei ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar induendado assim? Os ignorantes zombados de mim? Ainda que os barinos condenaram Galileu, a terra continuou perabitando em Dom do Sol. O Sol brilha, mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maior linha dos terráqueos não veem que é só Cristo, continua sendo o mesmo que crucificar. Não é facultado abrir a cabeça do nejo com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho, dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te, só vem de Cristo, filho do homem. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles lhe darão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm soma e ser de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, eles lhe darão a Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis, quando os perseguirem, e quando disserem falsamente contra vós, todas só teriam mal por minha causa. Alegrar-vos, diz o Tai, pois a carne vos recompensa nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O vosso brilho aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles reem glória ao vosso Pai que está nos céus. Eu vos previno, não junteis para não serem julgados, porque da mesma forma como julgados, também vós sereis julgados, e com a medida como tiveres medido, também vós sereis medidos. Peçam-se e vos dará, busquem e encontrareis, batem e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede e recebe, que busca e encontra, e que bate e aliciá, Tardas jamais são as aniversas celestes. A verdade, em maçã, na fase da mãe que era, viriam todas as minhas parras, que me anteceram bem-vindos. Ingrid, obrigado pelo convite. Eu queria saber um pouco da tua infância, onde você nasceu, e quando você, não sei se a palavra descobrir, ou quando você se deu conta, quando o senhor se deu conta que era, não sei se a encarnação, a reencarnação de Cristo. Quando foi isso? Se bem, eu, como deve saber, e tudo o Brasil sabe, tem gente aqui no Brasil que diz que a reencarnação é coisa de espírito, não é a reencarnação, é o renascimento físico, não é coisa de espírito. A reencarnação existe há milhares de anos, sempre existiu. Só que essa palavra é moderna. Sócrates foi assassinado oficialmente na Grécia, quando eu pregava, há mais de dois mil anos, a pré-existência da AIM. A reencarnação sempre existiu, eu ia deixar bem claro, há dois mil anos me disseram, mas não está previsto que a Dom Messias viria a Elias? Se vocês querem dar crédito, e vocês querem ver a Elias? Jocatismo. João Batista, eram eles, João Batista, eram Elias, que vieram e declararam ele. Conforme todo mundo pode ver na Bíblia, então tem ele, passaram na Bíblia, só que não existia esta palavra. Desde os primórdios, inclusive, desde a Gênesis, em Gênesis já está escrito que eu teria, eu, você fala do primogênito, não sou obrigado a crer, teria que voltar para a minha mãe inteira. E se está escrito que eu teria que voltar para a mãe inteira, está escrito em Gênesis? Trisão. Trisão e nove. Tu és pó, não pode formar o pó de Donar. Antes eu tenho que voltar para a mãe inteira, e depois está na Bíblia também escrito, que eu disse que antes de dobrar onde eu era, está aí que me apedrejaram, que eu também já tinha renascido, ou reencarnado muitas vezes. Então, é uma questão de lógica, e não deixaram o fanatismo tomar conta da cabeça. Pessoas, geralmente, estão fanatizadas, estão bem enganadas. Acreditaram que eu fui de carne e ovo para o céu. Uma das maiores absurdas. Agora, a ciência prova, qualquer ser humano, qualquer ser raciocinante, por ir na ciência, perceber que lá vai confiar, a temperatura confina 270 graus, céus negativos, e não tem hora para respirar. Como pode alguém viver de cada um doeste? E além de que na Bíblia está escrito, que as minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos. Então, eu teria ido no núcleo do céu. Eu vejo muitos desses impostores, que se viram em pastores, falarem que Jesus, porque Jesus levantava assim, Jesus estava em cima. Inclusive, eu quero deixar claro, para quem quiser usar a Bíblia com parâmetro, primeiro, o falso profeta da era cristã, o falso profeta, confesso, Paulo, confessou publicamente, em Almanus 3, versículo 7, que disse, com as minhas mentiras, eu enalteço a Deus, porque me julgais pecadores. Jesus, quando uma pessoa confessa que é mentiroso, só vai seguir ele, os que querem ser mentirosos, como ele, ou então, os que querem ser enganados, como é o caso, dos ebanegas, que seguem ele, porque querem ser enganados, porque querem ser enganados, tem que soar, trabalhar duro, para dar um salário, no final da vez, 10% do salário, como um vigarista desse. É tudo assim, eu vou perguntar assim, na minha infância. Sim. A minha pergunta é, se desde quando o senhor nasceu, se deu conta, ou se foi com o tempo? Eu nasci, eu me encanei, era assim, de um pequeno ativo, chora ainda, era um limpeito, era só assim. Sim. Eu não quero, eu estou falando, eu me ensino, porque eu nasci, porque eu nasci, porque eu moro em 18, em 18. Eu me paro para o menino, onde eu fiquei, com a família, morava em uma colina, no Pairo do Moritiro. E lá, nas carradas da noite, dos quatro anos em diante, as paredes do quarto, que eu dormia, se abria, desaparecia, e eu via, chorava, por ver, seres humanos, arrastejando, sobre seus próprios, nervos, espósticos, intestinos, eu via coisa fornosa. visão do inferno? Hein? Era uma visão do inferno? Sim, que é o que vai acontecer. Meu pai me dizia, naquele tempo, eu não sabia quem era ele, mas aí eu não ouvia falar para ninguém. O que eu sei, porque eu ouvia falar para ninguém. Eu, até os dois anos em diante, nesse lugar eu vi. Até os dois anos em diante. Siga essa visão. Sempre essa visão, depois mudaram de... Mas não entendendo o que era. A catatizar a guerra mundial. Ah! É o fim do que era. O fim do mundo. Inevitável. Não adianta alguém pensar, depois... Não, é inevitável, é que são... Vai acontecer. Tem a ver com a explosão demográfica, que é uma coisa que... Satozóica. Guerras, as atividades estão... Podemias. Sim, mas tudo. Está por isso que eu falei no início da minha prédica. Eu falei no início, que os sinais me permitaram, mas não vai chegar o sinal de novo. Quando eles falaram de guerra, do morro de guerra, quando a reinação, a reinação tem pensado, terremoto de inundações, percebem-se, até no princípio das dores. Então, a gente está no princípio das dores. Sim, então, então, virei do sinal do filho do homem. Então, essa lenga-lenga, sabe? Que é um jogo político, vai durar, no máximo, dez anos. É inibitável, porque, infelizmente, a explosão demográfica, a fome... Você não tem ideia, você nem... Viver na colmeia bem ou menos para fazer análise. Agora, aqui no Brasil, uma estatística. Eu vi ainda, uma estatística que tem milhões de jovens que não estão trabalhando e nem estudando. O que esperar desses jovens se não estão trabalhando nem estudando? E ainda mais outra coisa, o desemprego, mas não é só aqui no Brasil. É uma... A tecnologia, a mudança, a tecnologia, fez com que também muita gente deixasse de trabalhar. Por exemplo, se eu chegar em um lugar, tem um porteiro. Tem um porteiro. Não tem um porteiro em trono. Tem a gente participava. Tem alguns pacientes que estão usando as fábricas. Tem missões e pessoas que serviriam lá. Eu não vou enumerar. Mas, eu tenho que me ver, eu vejo, que é comigo, os filhos de Deus, que eles querem ter a bênção dele, que voltem para ele. Não tem nenhuma solução. Não tem luz no final do torno. Você tem que ir lá para o teto. Tem que ocupar lá em cima e ele te protege do que que seja. Se você quiser se escapar de barra, tem que ocupar o Senhor todos os dias. Não é uma vez por mês, numa sonha. Não. Mas, outra coisa, para todos os que se pensam religiosos, para todos os que pensam que têm uma religião, para todos os que pensam cristão, vamos ver, o que é a principal coisa que eu deixei aqui na Terra? O principal, eu deixei. O mais importante de todos, o mais importante de todos, ninguém, 1% de 1% não, dos que se pensam de ser feliz. Eu sei, tu andou horários, entra no teu quarto, fecha a porta, fora o teu Pai Celeste, pensei que devemos se partilhar em Jônes. Eu não disse para ninguém na igreja, ao contrário, a gente só não pode, eu posso fechar. As igrejas que estão aí, são negócios, um comercial, se você tem que pagar para entrar, para sair, então, cata-se na rua, para virar estabeleções. Onde um ou mais estiver reunido, eu estarei lá. Justamente, não tem mais, assim, alexa, estou... Não precisa de um templo. Não, não, eu não disse isso, não disse que tem um templo. Eu disse, a parte mais importante que me custou a vida, nada foi tão grave que eu falei, eu falei, como eu disse, foi lá no quarto, para o Pai Celeste. Foi isso que eu falei, e começou o ódio se aumentar, porque os donos do capricho da época, os Rabenas, o Sinédrio, começaram a perceber o perigo que era deixar-me vivo. Porque eles percebem assim, se eles continuam ensinando isso, as pessoas não vêm aqui pagando a vaca, o boi, para pagar seus pecados. Porque quem não tinha boi nem vaca tinha que pagar o dinheiro. Isso é a falta de ter que uma casa de câmbio, você tem que chegar lá e te bolsar. Boi, eu comi, que está aqui, eu quero a vaca. Tanto dinheiro é pronto. Nem todo mundo trazia vaca, porque não tinha, trazia dinheiro. Então eles dizem o perigo, o perigo de que eu continuasse vivo, saia um instante, quem quiser, cumprida. Eu cumpri a minha missão, eu disse, poucas pessoas entendem que eu disse geração de víboras. Quanto tempo eu teria que estar entre vós, porque eu percebi que não tinha nada, todo mundo se enganado. Outra coisa que dizem agora, os que falam de mim agora, eu estou aqui, ah, mas Cristo tem uma multidão com ele. Cristo, todo mundo amava ele. Então, primeiro, eu quando fiz a Revolução em Milênios Paral, tinha 10 mil pessoas comigo sim. 10 mil pessoas com 4 mil anos. Mas eu quero saber se em onde é que há 2 mil anos, onde é que estavam essas milhares de pessoas que diram que estavam comigo, na hora da crucificação, na hora que me desfiram das minhas vestes, na hora que me açoitaram, onde estavam, o que fizeram. Sabe o que fizeram, o que disseram? Cruzpe, 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 essas mesmas pessoas que me seguiam, que iam para a montanha comigo, e onde fossem, e iam para a Libertar Barrabás. Quem de vós pode compreender por que eles viraram tão rapidamente? Quem de vós pode compreender isso? E eu posso explicar por que viraram rapidamente. O que eles viram vestido, falando, enfim, eu tinha o irmão deles, aparentemente. a crença de Deus. Mas quando eles me viram despido, manietado, humilhado, assuitado, eles ficaram com ódio de mim. Porque esperavam? Não, porque eles disseram, olha, não se enganou. Esperavam que o senhor fosse reagir. Deus vai ser assuitado, outra coisa, quer saber uma coisa, por que eu disse, só tinha um discípulo que sabia a bênção. Um. O restante, todos acreditavam. Sim, o único que sabia a bênção, aquele que ficou comigo até o fim. E agora, ele veio comigo 12 anos aqui no barulho. Ele ainda não. O João, o Pedro me negou três vezes. É verdade. Por que eu me negou três vezes? Verdade. Havia por que eu me negou três vezes? Mito. Por uma raiva. Porque, poxa, eu deixei tudo para seguir ele. E agora, agora, imagina como ele me enganou. Ah, já vi, se você olhar, ele era aberta, e depois ele demorou muito para ir lá com isso, que eu reapareci. e eu não lhe apareci de canoço. Meu corpo foi devolvido a mim em terra, se vocês terem uma templa, eu vim dizer, uma segunda cultura anônima, para que se chasse. Teria um corpo, então, diria Jesus. Porque acharam um corpo na terceira. Não, sim, porque tira, acharam os lençóis. estudar, não, interrompendo. Eles acharam as lençóis, porque o meu corpo, na madrugada, se você olhar melhor a Bíblia, os próprios donos do gabretto, disseram que, eu disse que não, isso está entre eles, então mudaram guardas para proteger minhas culturas. Mas está lá mesmo, escrito também na Bíblia, que os guardas dormiam, enquanto isso, meu corpo desapareceu. O José de Arimatéia levou os auxiliares dele, e me providenciou a sepultura anónia, porque esse sim, sabia quem sou. José de Arimatéia, como é o nome do outro lá? Nicodéus. Nicodéus. Agora, a maioria acreditava. Agora, aqueles que sabiam quem sou, na vez, se tu sabes quem sou, tu não pode deixar de saber. Mas o Senhor ressuscitou até o seu dia, só que se for, só foi o corpo espiritual. Exatamente, exatamente, aí que está tanto é que quebram as provas bíblicas disso, para aqueles que comiam fanáticos. A caminha de Maús, para entrevertejar a caminha de Maús, dois discípulos iam conversando, e de repente apareceu um forrasteiro, falaram na Bíblia. E esse forrasteiro começou a indagar do que estava falado. Então eles disseram, como você nem sabe o que aconteceu, o que se ficava, o que se ficava, o que se ficava, e tal, enfim, foram explicando o que aconteceu. E andaram junto, até o anoite cedo. Daí o forrasteiro ia seguir em diante, e eles convidaram-me para chegar. Presidência, o forrasteiro, é, foi o forrasteiro. Daí, sempre o forrasteiro, era o forrasteiro. Daí, nós partiram o pão, só nós partiram o pão, que viram que era rio. Por quê? Porque eu não tinha as feridas, se fosse rio, nós partiram com o bíblia, que era pelo gesto, se morar, meio, de batir o pão. E estava escrito, que depois eu desapareci. Ou seja, o forrasteiro escolhido, desapareci. Entenderam bem? Agora, há que ler a bíblia com a ajuda de Deus. Há que pediram que a bíblia, é um livro de letras mortas, repete-lhes fábulas, lendas, parábolas, metáforas, até charabas, só com a anuência do antigo, só com a inspiração dele, para compreender a bíblia. E lá, mas tem doutorado, para carregar, mas não é para estudar, com o filho de meu pai, assim, ainda são donos de compreensão. Daí sim, tu vai se compreender, se tu pegar a bíblia, e sair por aí, acredita na lenteia, sem pedir ao pai, tu vai te tornar um assassino, vai matar mulheres e crianças, porque está lá escrito, porque Júlio é, por homem divino, matou mulheres e crianças, tu vai sair por estuprando, as filhas, se tu tiver filhas, tu vai aparecer, no alto, estuprou filhas, vai analisar a minha bíblia, sem a ajuda de Deus, tu tem pedido para Deus, a compreensão, as similações, por que, que tem isso aqui, então, e se tu lê a bíblia, sem a ajuda de Deus, tu vai deixar de crer em Deus, mas, aliás, teu não ajuda de Deus, e lá na bíblia está escrito, que Deus se enganara, se arrepender de fazer os homens, lá é escrito, que também se equivocara, e esse Deus que equivocas, não é o meu Deus, meu Deus, meu pai, meu senhor, meu Deus, é o único ser incriável, único eterno, único ser digno da tua sempre geração, único presente, único sentimento, único importante, único ser incrível, esse é meu Deus, agora, esse Deus em que tem mãe, cuja mãe é uma bonita, que tem esse bonequinho dela, esse não merece, eu sou o filho de Deus vivo, eu não quero nada, nunca vou ter nada, para deixar claro, ninguém estiver aqui ouvindo, nunca, nunca consigo ver materiais, eu posso, minha única, você dá a minha túnica, a SUPS, foi instituída, em 28 de 82, ela é a casa do pai, aqui não é pai, aqui é proibido, chantagear nisso, aqui é proibido, vender sacramentos, sacramentos, como o preço é falso, aqui é proibido, pedir esmola, meu pai não é esmola, nem é chantagear nisso, nem vender sacramentos, aqui as coisas que são, não faz nem dar de graça, então, os meus inimigos, meus adversários, dentro do que vivem, é, com a minha autenticidade, porque como eu sou autêntico, meu pai inspira, os filhos dele, que tem horas para ver, de ouvir para ouvir, e eles, eles, com ação bolsa, e com a mão direita, assim que escrito, para casa do Senhor, eu estou aqui, no Brasil vai fazer 20 anos, em 20 ou 8 anos, ninguém, podem pagar o que quiser, blasfemar, aliás, isso é, isso é normal, só que a verdade, a verdade, e na verdade, a verdade, ninguém pode distribuir, eu quis saber, me conhecerem da verdade, e a verdade, você não irá livre, eu vejo, eu habito, eu estou levando vários inimigos, o meu parente, os outros, falando em Jesus, em Deus, em Deus, em Deus, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, mas vai lá ver, em quem que vive, aqui tem um malatralho, um malatralho, o indivíduo aí, que vive, em Santa Gíblia, uma malatralho, malatralho, uma malatralho, bota o dinheiro lá dentro, na Bíblia, e o malatralho, some, eu estou falando isso, em público, sempre falei, é verdade, eu não disse, nem pastor, eu disse, olha um pastor que eu reconheço, reconheço hoje, de manhã, é aquele que me saiu apiguado aqui, pastor Alemão, e esse é um pastor que eu reconheço, um cachorro, fora isso, não disse nenhum pastor, são viradatas, porque eu, na verdade, disse, propito o Espírito sobre esta pedra, eu declaro a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, isso é uma mensagem metafórica, então, Pedro, tem igreja católica, construiu isso, aí que está a hora de explicar isso, sim, é a hora de explicar isso, então, Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo, e no lugar que ele foi crucificado, o movimento, da enrona, que primeiro foram, jogar cristão, para os leões, aí chegou um momento, que surgiu um imperador, sagaz, esperto, Constantino, e ele percebeu, que de tanto matarem cristãos, se multiplicavam, e eles caíram com os cristãos, que viraram cristãos, daí ele pensou, vou dar uma julgada de messe, deu uma julgada de messe, ele fingiu, fingiu que ia paganizar os pagões, a cristiania, e pagãizaram os pagões, e pagãizaram as outras cristões, e as provas do cristão, até no nome da igreja, a igreja católica, o episódio romano, foi o que fundou, e a prova também, que ele paganizou, que ele criou, um dia de vazamento, para mim, que não existe, foi ele que inventou, o Natal e Solis, e etc, e se vocês forem estudar, eu tenho três anos de escola, mas na escola, eu estudei antropologia, biologia, por um lado do meu pai, ele me instruiu, então, se você for estudar, as coisas bem a fundo, você vai ver, que lá em Roma, um dia da minha crucificação, e é o sexto da rainha, mãe de Deus, que carregava os filhos, no corno, no estátua, no olhos, e até seja a festa da rainha, mãe de Deus, então, se parar na estúdia da Bíblia, na história, fora a Bíblia, inclusive, aí tu vai entender, que eles até não mudaram isso, como é o nome da rainha, quem era lá? Éblus, é pêssego, é pêssego, é pêssego, é pêssego, e outra coisa, vamos falar as coisas bem, lá, bem lá, deixa eu lembrar, Maria, que dizem ser mãe de Deus, peguem a Bíblia, e vejam, lá onde está escrito, quer deixar claro, que compreendem, nos últimos anos, comigo até o fim, Maria, mas, não na Bíblia, está escrito, quem quiser ver a missa, ninguém, nunca mostrou na missa, o que eu vou mostrar agora, que vocês puderam pegar a Bíblia, ninguém falou, tem uma Bíblia aqui, então, ninguém, ninguém, na missa, nunca disseram, que Maria tem, mandou me prender, vou mostrar na Bíblia, na Bíblia católica, como vai testar, mandou me prender, ela e meus irmãos, estão me prendendo, para a Bíblia, depois tem que voltar à Bíblia, senão, essa coisa, eu fui, meu pai, Senhor e Deus, me colocou, eu que nasci no Bíblia católica, fiz a catequia, tudo, e também tomei comunhão, e eu rompei com a igreja romana, ainda, quando era adolescente. Quantos anos, Senhor, 11 anos, e daí, eu vi de perto, a chamba conhecida, de todos, inclusive, que agora está se aborando, mas na Bíblia duvido, que algum dia, não é isso, uma Bíblia conhece, mas é, ninguém vai conseguir, mas eu sei, o que ela mandou, ela pensou que ele estava novo, o que pode mostrar para ele, Marcos capítulo 2, versículo 20, você pode ler, você pode ler, quer que eu leia, daqui foi para a casa, de Pedro, onde ocorreu de novo, tanta gente, que nem mesmo, podiam tomar alimento, quando seus parentes, ouviram isso, foram para o prender, porque diziam, ele está louco, os parentes de Jesus, os parentes de Jesus, chegaram sua mãe, e seus irmãos, e estando fora, mandaram-nos chamar, estava sentado a roda dele, muita gente, e disse-lhe, eis que tua mãe, e teus irmãos, estão lá fora, e procuram-te, e ele respondendo-lhes disse, quem é minha mãe, e quem são meus irmãos, e olhando para os que estavam, sentados a roda, e disse, eis minha mãe, eis meus irmãos, porque o que fizeram a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, e minha mãe, e não é hora de me prender, ainda, por isso que eu parei isso, eu sabia que isso ia prender, mas não era hora, então, minha mãe, minha reitora, que hoje chamam-se, eu não faria a mãe de Deus, é um culpado de nada, de dentro da realidade, o motivo principal, que chegaram a essa conclusão, não está na vida, está, mas não está ali, o motivo principal, de pensar que eu estava louco, foi o que eu disse, para me levar, às vezes eu queria, dominar isso, tanto de gente, que serve, e eu sou, o pão que desceu do céu, que ele não comer meu corpo, e não beber meu sal, e não se salvar, quando eu falei isso, eu pensava, ele está louco, mas ele saiu, porque eu sou o discípulo, perto de mim, e ele disse, porque você também não vai, para mim, eu falei, porque eu sei, só tu tens a verdade, disse, eu ainda não estava, a mulher está, você não entende, me dar o que, só na última série, é que eu disse, por que falei essas coisas, só, ficou todo o tempo, essa lacuna, não, mas é que eu disse, comei, este é o meu corpo, bebei, este é o meu sangue, fazia isto em minhas memórias, então, só na última série, então, não sabiam, por que eu falei, de lá, depois deste, hoje em dia, ninguém vai comer o meu corpo, porque está forte, vou lhe explicar uma coisa, que você pode ver, no dia dele, a prova de que, o irmão sabe, que eu estou na terra, sabe, que não pode mandar um pouco, um forno, meu para alguém comer, quer ver? Ele que tem mais, dá para lembrar, que no passado, ele também, que tem mais, no passado, ia na missa, tinha que confessar, tinha que confessar, e, vou aqui para o próximo, a minha, tinha que confessar, em Jesus, para prestar atenção, não podia mais, tiver a hóstia, mas, bem, atenção, quem colocava a hóstia, na boca do sujeito, era um padre, um sacerdote, tinha um balcãozinho, assim, e ficava do lado de cá, sim, do lado de lá, e, corpo Cristo, corpo Cristo, não era essa, muito bem, aí, agora, quem é que dá, um nome, que eu chamo de, é, me deu carecer, dá um pedaço de pão, na presta praosa, para eles comer, não tem mais nada, por exemplo, desde que eu me enganei, isso aí acabou, se vocês olharem no calendário, olharam o tempo, e perceberão, que depois que eu comecei, minha vida pública, já nem é mais um sacerdote, que dá isso aí, não, nem qualquer, um pecador, outro peço, e, ah, era obrigado, que fechar os olhos, de uma porta fora, podia mastigar, ele dizia, que você vai ficar sangue e a sangue, quem é mais antigo, deve saber disso, e tal, então, agora, que eu estava de costas, para os fomos, e eu rezava a missa em Matias, e sabe por quê? Sabe o que aconteceu? Sabe. O meu pior erro, que a igreja humana cometeu, foi passar a rezar isso, a missa em português, e tal, por quê? e eu ainda sou do tempo que vive lá. Quando eles estavam em latim, as mães chegavam com a criança da igreja, as mães, as crianças, e elas faziam qualquer aparelho, porque eu fico, não fico rápido, falando com Deus, em latim não dá para ver o fato, aí depois que passou, falando em português, ela via baboseira que ele falava, e fala, olha só, nunca mais uma mãe, que eu dizer com o carro, porque eu via que ele tinha, um pedido de dinheiro, em plena mesa, pedido de dinheiro, aí viram, aí mudou, então, quem vai por isso? E aí, inclusive, só uma trinta e ideias, teve um, vários serviços franceses, Le Cébron, que ele mantém uma grande quantidade de parágrafos, até que na Argentina, e na França, ele exame em latim, porque ele entendeu, que ele exame muito bem, acabou a continuação, acabou a traição, mas é que Deus que deixou eles sem inteligência, para que eles começassem a fazer essas, cada um vai só aqui, e aqui no Brasil, durante muitas décadas, sempre teve o problema de pedofilia, mas durante muitas décadas, ela desviava um padrétrico, que eu metia pelos filhos aqui, de pagar, eu também, vou jogar e pronto, ou voltar para o Brasil, o barrigão estourou, o homem no mundo inteiro, depois que ela teve que, então, deu certo nos Estados Unidos, para pagar, livros judiciais, aí a coisa não deu mais prazer, contra tudo, depois que eu metia a dúvida de 82, pode olhar, que quando fadigou a libertária, 28 de fevereiro de 82, o senhor pode explicar, que foi esse alto libertário, que o senhor entrou na igreja, quebrou a igreja, como foi? para o povo, e, então, trouxeram um paralítico, tentaram me desmascarar, e o pai fez ele andar, tudo aí, eu tinha que andar escondido, que não falta a malanga, o senhor fez um milagre, do lado, eu nunca fiz, nem a minha mãe, o pai fez, eu disse, mestre bom mestre, eu não sou bom, meu pai é bom, ele faz as obras, eu disse, está lá escrito, meu pai, só que o fanatino, tomou conta da cabeça, as pessoas, dizem que eu falei, eu nunca fiz milagre, eu disse, meu pai é bom, e não é da crucificação, para aqueles ideotisatos, que pensam que eu fui de carne, não é da crucificação, o que eu disse, pai, me abandonaste, entre as mãos, entrego o meu espírito, eu falei, por acaso, ele me entrega o meu, não, eu queria saber, eu queria que eu tinha, eu tinha uma tecla, me entrega o meu espírito, perguntando as mãos, e por que, e se eu era Deus, como dizem que eu era Deus, então por que, com o que eu falei, para ver como mentiram, eu disse assim, muitas vezes, quem me vê de meu pai, mas ninguém me perguntou, se quem te vê de meu pai, porque se perguntasse, eu ia dizer que sim, porque ele é o homem presente, ele dedica a carcela, do teu corpo, cada partícula do teu sangue, outra pergunta, para me dar exijo, já se diz, quando me diz agora, me lembre, para me dar prejuí, para me dar prejuí, qualquer religião, mas não esquece só de explicar, o ato libertário, sim, então, entendei, agora, falar religião, eu estava conversando com os filhos, então lá, primeiro, o ato libertário, mas lembra, que eu tenho ato de religião, por exemplo, algum idiota, que diz, porventura, olha só, pode esquecer, eu também, não pude esquecer, é muita coisa, para eu poder falar, vamos lá, sempre que alguém vai achar suas crises, mas não, eles tem mais discípulos, não é verdade, mas a religião também, não tem a religião, bom, vamos lá, então, o ato libertário, 82 em Belém, o fato da cidade chamar Belém, tem, isso, dizendo tudo, se não quero, se não quero, se não, se não, tá bom, vou ir, desculpa, então, tem, tá bom, então, tem, em 81, daí, coincidentemente, vem com as coincidências divinas, até doém, eu pude trafegar de capital, em capital, com a ajuda de alguma pessoa, mas, não é um recurso que os franceses me deram, cheguei em Salvador, 19 de março de 81, dia 22, fiz a aniversária, 33 anos, e comecei, então, quando cheguei, em Belém, para bom dinheiro, não é, não é, não é, providencial, aí, eu me hospedei em um hotel, simples, com o nome, Hotel Santa Riz, tem, Hotel Santa Riz, e, era a minha última noite, que eu fui deparar, outro ano, pela noite, que eu tinha que pagar, de verdade, algum problema, aí, não tinha água, não tinha água, não tinha água, eu, agadientado, que eu já tinha, tinha bagagem, não sei, a coisa, deixa tudo ligar, mas, é assim, para mim, pagar, não lhe, tinha que ter uma baixa, e não tem, então, eu paguei, minha última noite, e lá, convidei, é providenciamento, já que tu quer saber, ele tinha que falar, incompleto, então, incompleto, ele não dá para falar, tudo ligado, e depois, tem que ser completo, então, aquela noite, tinha um, português, é um português, mas que ele era, assim, como é que ele, meio, meio fanato, meio mal, caralho, você está hospedado lá, quando ele viu, na hora de fazer ficha, que eu disse, que não podia fazer ficha, que não tinha documento, eu vim para o Brasil, qual é a pátria, o meu documento, o consulado brasileiro, me deu isso, em Paris, valia só 24 horas, que a polícia, foi nascida, foi comigo lá, testemunhada, que eu era a pátria, muito bem, daí eu vim, para o Brasil, nessa condição, de a pátria, aí o histórico, foi muito comprido, foi declarado a pátria, oficialmente, com duas coisas, da Inglaterra, uma coisa muito comprida, restante quem quiser, coloquei minha literatura, certo, um direito para Belém, não está muito bem, e daí, naquela noite, no que indivíduo, disse, que ele, foi lá para ti, você dá um, tem um judeu aqui, tem que ser empátia, disse, não tem empátia, não tem documento, começa a dizer, vem aqui, vão se apossar, noventura, vocês não vão prender ele, você vai me prender, disse, literal, documento, não tem, cheguei na polícia, o delegado, me perguntou, é o final de tal, perguntou para ele, como é, por que eu andei na minha, o que está fazendo, quem é aqui, meu nome, deu o nome, e por que eu andei na minha, porque eu sou a pátria, contei meu documento, e ele me deu, de parir 24 horas, venceu, em Salvador, quando cheguei, daí, que está fazendo, quando eu vou, delegado, disse, que eu tenho, que eu tenho, que eu tenho, com todas as capitais do Brasil, para cumprir minha missão, não sabia, que eu ia voltar a vez, daí, olhou para mim, e o que é, eu falei, e explico, olha, pode voltar, pode ir embora, eu digo, não é assim, não posso ir embora, você entra, eu não tenho, realmente, hotel, você tem, mas, o senhor não se importa, voltar no carro, eu falo, não, mas, contado, que eu me leve de volta, daí, ele, disse, leve-me um táxi, eu me levava no táxi, aí, chega no hotel, ele disse, ele disse, o hoteleiro, chamava-se, na sala de noite, não tinha nada contra ele, daí, aquele sujeito, ficou com aquela cara, só que, naquela, por causa disso aí, começou, dentro do hotel, fazer um fuso, lá que nasceu, minha primeira discípula, aqui, era lá dentro, era, hóspeda, tinha 54 anos, daí, o senhor disse, que eu tinha que ir lá, na frente do hotel, já que eu estava sem recurso, estacionar na frente do hotel, que daí alguém ia me acordar, eu fui, estacionar na frente do hotel, não fiquei nem 20 minutos, uma jovem estagiária, em jornalismo, tem até fotos, ela nas jornais, isso não deu o nome dela, me questionou, quem é só, eu fui explicar, o senhor, o senhor negou, entrou, claro, ela não sabia nem que eu estava ali, por isso, por FBI, então, eu entrou no hotel, ela foi lá, já telefonei para o jornal, dela, já chamava-se da província do Pará, já veio a equipe ali, entrou em São Paulo, ele falou, temos o Duolito, não tem pátria, não tem ninguém, daí veio, daí eu fui, com eles, no meu quarto, vieram a equipe, conversar, entrevistar lá no quarto, daí, a primeira discípula minha, estava hospedada ali, viu tudo isso, e achou, primeiro, que já aplicaram, quando é que se viu, que isso não era, uma católica, fervorosa, daí ela foi escutar, o que eu falava com isso, daí quando ela escutou, quando eles foram embora, no dia seguinte, eu saí na tribula, ela pegou e disse, então, estão prontos na minha perna, se eu não puder, curar, tal, eu queria dizer, ainda pouco, eu vou tomar na perna dela, e ela, depois, ela salvou, daí, mas ela deu uma figura, o senhor, eu não fiz nada, e eu poderoso, o senhor David, do doceano, tem três, tem um mês aqui, tem pessoas, tem pessoas, mas eu, uma pessoa, pode me pedir uma cura, se pensar, pode me testar, não cura, se ela vem com fé, ela precisa, olha, um psiquiatra, em Belém do Pará, com câncer no sangue, ele, foi curado, ele vinha me trazer, água de coco, na prisão, e trouxe, uma poxeteia, truque, para o mundo, e elas me desceram, porque ele foi curado, um psiquiatra, que câncer no sangue, então, inúmeras histórias, depois, para saber, porque foi preso, em Belém, essa história, ele quer que está, tudo escrita, mas ele vai, vamos lá, vamos lá, daí, terminou, fui obrigado, de sair de Belém, porque não podia mais andar, vinha onde eu esteu, chegaram, me levou a um prédio, o dono do prédio, me levou no prédio, aqui, ninguém vai ter me morar aqui, eu ficava duas horas, começava juntar a gente, na frente, alguém, eu fui lá, por causa daquele paradigma, e daí, então, que a pessoa, atrás eles, sinais, daí, chegou o momento, que um gerente, do posto, ex-sobre de Belém, cuja mulher, e filha, viu quem eu sou, porque desde o passado, eu fui, eu ir para Manaus, e era o próximo capitão, que eu ia visitar, mas, conhecido em Santarém, Belém, Santarém, e até Mírio, de lá também, foi o prefeito de Santarém, logo, recebe de bagunça, muita, muita, multidão, logo, iniciou uma chapa, no domingo da outra, e ainda mandou levar, um doel, quando eu estou em Manaus, na praça da polícia, depois, eu já pulava, eu cheguei em Belém, e eu já, na praça da polícia, de novo, eu provando de hotel, que eu, de pagar hotel, quando eu estou conversando, com as pessoas, falando na praça da polícia, ou foi atrás de mim, de novo, daí, foi esse dia atrás de mim, não tem alguém, algum sim, perguntar aí, posso ter, talvez, se eu não vir assim, como abrir, quando eu vi, daí, quem entra na porta, do hotel, assim, com milagre, a discípula, aquela mulher, que foi minha primeira, que foi, e veio atrás de mim, e encontrou lá, e ela, e aí, mandava já providenciar, com o hotel, tudo, e assim, aí, eu falei assim, então, depois, eu olhei, por destino dela, que era profissional, de marketing, e eu continuei, de Manaus, fui, de capital em capital, até voltar a Belém, e percurei, todas as capitais brasileiras, tira aqui em Brasília, falei aqui na TV, na TV, falei também, no programa Brasil, com gente, Brasil do gente, juntei uma multidona, com o hotel de Alvon Costa, que me entrevistou, juntei uma multidona, na torre da TV, e daí, fui, mas isso ainda é 81, daí, mas, meu pai disse, que eu tinha que ver, onde é que eu ia, para ficar a liberdade, então, quando a gente estava em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, infelizmente, eu tenho um barateiro, então, eu tenho que chegar, e tudo, e foto, e tudo, tem foto, e tudo, e a gente vai colocar, então, em Caxias do Sul, eu estava lá na praça, o Rio Barbosa, tinha 3 mil pessoas, isso, avaliado pela empresa, na minha presença, e daí, só olhava lá, a praça do Rio Barbosa, e eu pedia ver a catendral, tipo, vai lá, leva-se, pô, eu perguntei, vocês já estiveram lá, bom, eu perguntei, tinha um IQ, eu disse, sim, já estivem bem, e quando eu disse, vamos lá, tinha uma mulher, 14, que era bem, eu não posso, isso não vai ser, eu não estava ali, para mim, porque eu não, eu disse, vamos lá, e vamos subir, na catedral, assistiu, a missa das 10, e todos os grafintos, e o deputado, foi um grande nome, de castigos, de uma cidade, exótica, terra do vinho, e etc, daí, meu país, tem as supermórias, mas eu não disse, que a estátua é de ferro, se não tiver, me dito, não, se eu subir no altar, quebra a estátua, pegue a estátua, continue a de ferro, mas tudo, eu fiz, proporcionalmente, que o lugar, que tem que ser, embelecer, um ensaio, três dias, daí, a multidão lá, toda comigo, os que, a multidão, o outro, o outro, eu subi, para, virar na parruca, de um sal, bem alto, para não poder, continuar no altar, daí, o meu pai, disse, na minha casa, não vão fazer barulho, como eu estava, dizendo, na minha casa, aí, desci, tem um lugar bonito, lá, quem, nas caras, são, na frente, tem um lugar bem alto, quando eu falei, daí, tinha um cidadão lá, um médico, esse amigo, estava de sapato branco, do jeito que Deus, e ele providenciou, já economicamente, e tinha saído dali, muito bem, eu fui me refugiar, num sítio, no alto do Rundo, Jesus chegou atrás, só, no dia seguinte, em que embarquei, para, mais no sul, bom, pulando, toda a cidade, eu mostrei uma multidão, comigo, para ver as quatro jornais, que tal, de estação, onde eu era ainda ali, tinha uma multidão, que eu tinha que andar, em cima do doutor, moro, não tinha que andar, no chão, ou o carinho dele lá, sabe como é que, e daí então, enfim, eu já meio, fui, picado do lugar que eu ia, eu estava observando aí, por ordem dele, como eram as catedrais, mas ele nunca disse, que meu destino, era o abelhente da mãe, não perguntei, pronto, eu estive aqui, e disse, para coerir, já que tu queres saber, essa parte, fica bom, daí então, quando cheguei, em Macapá, a última, da autoeus, ele foi uma, que tive que lembrar, todas as catedrais, em Macapá, e eu estava, deu fio dado na casa, do dono da folclare, um pessoal muito, esse tempo, que o pessoal, eu dormi lá, e como então, aí quando eu estava lá, ele disse assim, olha, agora tu tens que, para mim, que é lá, que vai lá, a cidade está preparada, para predicar o ato, para? Para predicar o ato, o ato libertário, daí, ele disse para mim, quando cheguei, em Macapá, aí eu nem dormi lá, aí eu, eu tinha necessidade, e logo, ele disse, agora tu tens que mandar, uma pessoa fazer, levantamento lógico, ele disse, para tu não poder entrar, na catedral, sem saber, como ele funcionava, daí o dono do hotel, o Nazareno, aquele hotel, que tinha funcionado, meu amigo, eu mandei ele, fazer o levantamento, ele fez o levantamento, e disse, olha, a catedral é tão grande, que não vem, nem metade, da situação, e disse, tu, para ele, eu falei, para o senhor, e daí, tu tens que ver, que tem um altar, no centro, mas, pisado com o altar, no centro, e lá nos fundos, é que está o altar, no Moren, tem que ver isso, muito bem, por isso, que você, você vai ver nas fotos, que eu estou em cima do altar, a gente está colocando aqui do lado, a gente vai colocar aqui do lado, a sua, primeiro, está no altar, na edição, do Moren, pode ver, tem uma foto, não sei se, não pode esquecer, já uma outra, ele já tem, ele manda para, a gente vai colocar, para mandar as fotos, se as ele queira, em autores, e coloca, então, aí, eu, fui, ordenei que anexassem o altar, central, para o altar, o Moren, me lembrava como se fosse um andorra, assim, não, 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 é muito salvo, aí, eu comecei a dar o meu sermão, né, o fogo, todo mundo está agitado, Cristo, Cristo, e o nome sermão para eles, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo, e eles, presta atenção, tu ainda não, não, dizai, se eu tenho que ser feito, está ali o bonequinho, está ali, está ali, está ali, tem um misto, e está o bonequinho, que bonequinho, está aqui, aqui está na cons, bonequinho, só eles, tem algo, o bonequinho, é um bonequinho, também, bonequinho, veja como, não tem jeito, sabe, o bonequinho, o bonequinho, e o meu pai disse, que eu tinha que ir para, e mostrar que o bracinho dele era de metal, o treito, o covário, que era um bonequinho, eu sou um Cristo, isso aqui é um bonequinho, de gença, e o braço é de metal, eu disse, e o povo, ficou completo também com ele, daí, chamaram a mulher, a primeira, e daí, o povo me disse, me disse, olha, vem alguém por trás, e tira o altar, alguém, e fala, o ele tem um padrão, você pode ver as fotos, não está aqui, mas tem foto, para mostrar o patriarcal, atrás de me montar, então, meu pai disse, esta é a hora da violência, disse, se tu não, se tu deixar ele ali, ele vai ficar no altar, tem que bater com a vela, tem a foto, que tem a vela nova, fui obrigado, a vela dele, no bocão, olha a violência, o senhor fala, daí, só que, depois, nas fotos que eu vi, que na minha frente, ele tinha vindo por trás, e na frente, ele tinha mandado um centro à mesa, exatamente, lá no Rio de Janeiro, me piscar, eu sei, aí, mas o povo, vai, volta aí, o povo, ele, o povo, me protegeram, o povo, tudo, em voz a mim, eles renderam, esses cinco amigos, eu ganhei, aí, aí, o patrão, eu contei, ele pegou uma cadeira, e ele pegou, meu pai, usa essa cadeira como trono, para me desanimar o trono que haverá na minha casa, por isso, ele até chorava aqui, porque ele foi me desanimado na cadeira, que pena que eu tenho, não, 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 então, o arquivo, no que eu tenho, aqui, senhor, a gente está entendendo a razão pela qual o senhor destrou seu word, é essa razão, Sobre idolatria Não, 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 o que disse o Senhor De nossos ídolos Eu sou o Senhor e o vosso Deus E eu farei o ídolo para vós Guardai os meus sábados Se andares conforme os meus preceitos Se guardares os meus mandamentos Eu vos darei chuva no tempo certo Para ter andado seu priguito E as árvores que carregarão de frutos Comereis o vosso pão A saciedade e habitaria na vossa terra Sem demor Se porém não ouvi Se andares ao contrário de mim Também eu procedei contra vós E com furor e inimigo Diz castigar vós e com sete pagas Por causa dos vossos pecados Ao ponto de comer os acarmos Vossos filhos, a indigência Está tudo bem Então, meu pai disse Que o povo Enquanto ele está Ajoelhado dentro da estátua Cega, surda e muda Está dando as costas para ele Que a estátua é cega Muda, surda e muda A filha tem duzentos lugares Explicado E que o senhor estava rompendo Vila com a antiga igreja Andando as sortes Estava olhando Mais as sortes Foi uma diversidade Diz que obrigado Que tentou empurrar o lugar Depois O senhor me deu ordem De ir para a França Voltar para a França Então Centro e três ainda Centro e três anos E a senhora estava Entrevado A república Mas eu mostro Que fosse a presa Lá a França Os franceses providenciaram Minha ida para o Vaticano Onde tem uma foto Mostra o livro Que é a foto do Vaticano Eu mostro aqui Aqui é o seu carro Então ele disse Que eu estava no Vaticano Dentro da vasilha Proferiu a sentença Eu fui ao Vaticano E dentro da vasilha Ele disse Meu pai disse Eu vi que não era O que eu falei Ele falou Seque a água Seque Seque Para que a boas Que eu plantei de setes Me deu Meus filhos Os trantos Que tu me negas Porque a água E está secando Foi em 1983 Mas não fiz Nada por mim Conto porque eu quis Eu apenas Tive que obedecer ao senhor Então se Eu sou quem Ele disse Que eu sou E há outra coisa Um detalhe importante Por que eu me tornei apátrico Em França Porque quando eu fui expulso Da Inglaterra Quando eu fui expulso Da Inglaterra Estava em Paris O senhor disse Veja bem Esse passaporte Aí está Escrito Vale Para todos os países Com os quais o Brasil Tem relação Diz Por que eu disse Por que o senhor Por que Era para tu Tem Câmara Esse é porque Esse Nome Que está aí no teu passaporte Eu não estou falando Tanto tem escrito Que em mau passaporte Oficialmente Declarado a paz Que no meu passaporte E depois Eu te dou o passaporte Que eu tenho o nome escrito Isso No meu passaporte Eu vou ter no nome escrito É de Cristo Que eu tenho o nome de França Então é Um gesto Que parecia Parecia um lucro Mas se eu fosse procurar Não me dava Depois que parou Meu filho escrito Fazer esse nome de velho Também Não vai Sim Claro Tem Quando eu vou começar A minha história Com fé Daí vou parar De pensar Até no seu sorvão Que eu sou Xará Então não pode dizer Que eu não peço nada De ninguém Não pode mais dizer Que eu sou do bom Porque tem Todo um sentido Todo desde Minha infância Entende Eu Tive Três anos de escola Escola pública Eu fui padeiro Verdureiro Máscate Cobertor de ônibus Eu trabalhei duro Para poder Com a autoridade Dizer Que é crime Chantagear Dizmo do trabalhador Entendeu isso? Eu vi de perto A família que me criou Num mês Tinha que pagar O alinquete Mandava a roupa No outro mês O armazém Ele não tinha Esse pé Era armazém Então eu fui Conhecido E para ter uma agradeção Ao meu pai Tudo o que aconteceu Todas as vezes Que eu fui preso Detido Estudei sociologia Com copadas vivas Em Assunção Fiquei 15 dias Na prisão Em Assunção Onde eu pude estudar Coisas Que quem não esteve Para não pode estudar Na prisão Na prisão Do Strauss Naquele tempo Assunção Era Do Paraguai Quem dirige Além de Itarujê Então Eu vivi Em cada lugar Eu fui expulso Da denúncia E eu também Pude ver coisas Que se eu não fosse expulso Não poderia haver Então cada lugar Tem significado Para mim E foi detido Muitas vezes Quando cheguei no México Já ligaram Para ele Passaram de interrogatório Por que no Brasil Eu ia para a faixa Eu ia para a faixa Do Ferreira Quando botaram Tinha uma multidão Atrás de mim Porque eu não ia Ah, tem que falar De onde Desterminar O Afilibertário Para ter uma conclusão Porque o senhor Tem falta da prisão Daí depois Você Ah, cara Gente Isso É bom Daí então Mas se tudo Está Comunitário Tudo já está escrito Mas vão para lá Então daí Eu fui detido Obviamente Havia uns 40 policiais Um caminhão Eu pareti-se Na véspera Do ativar Eu estava Na rua No cajado Em Belém E eu disse Vai ter um caminhão No lado De fora da catedral Com ele Tu vai desfular Para o teu ponto Mas eu não disse Que caminhão era Eu pensei Que eu ia mandar De um caminhão De algum bem-emérito Aí como eu Estava em metade Da catedral Já saindo Os policiais Todos comigo Eu sei Que esta não é Minha casa Minha casa É тural Essa casa É de idolatria Por isso Estás saindo daqui Por isso Estás sendo expulso Agora Veja bem Diz seu senhor Agora Estou institui Na terra Do meu reino E lá Na metade Eu gostei O nome da Sosa Suprema Ordem Universal Das mitagendamps Daí Tudo Em 28 De 82 Daí Depois Eu saí Da catedral Quando eu ia Saindo da catedral Eu deparei que o caminhão Da polícia Ele me levaria Então o menino disse que o caminhão era meu, subiram a minha polícia e mostraram que estão discutindo comigo. Discutindo. Ele disse que agora o caminhão também foi só. Depois ele disse lá, diretamente, e eu pensava no meu povo. Daí o comandante era o tenente. Tenente para o trem. Tenente para o trem. Eu perdi o outro a caminhar a 10 quilos por horas. Aí o fantástico me mostrou que era o trem. Depois que eu desci do caminhão, disse que veio uma ordem para me levar. O tenente falou que teve uma ordem para te liberar, soltar na praça. Para o bolo, onde tu já estivesse. Não, não quero me soltar na praça. Eu quero que me leve de alguém. Deu uma ordem para mim. Que irá dar brincadeira no país. Aí veio a controla e entrei para lá me tirar a minha túnica. Turei. Mas é que eu não quis ir para lá na praça. Eu não queria assim. Não, eu queria ver quem era. Só que tirando a túnica dele. Era a minha túnica. Aí depois, eles tiveram que ser levados em tudo. E eu vi muita gente. E daí... Benção lá. E daí... Viu 17 advogados. Eu não assinei procuração para nenhum. Não, não, não. Só vou ficar aqui. O tempo do meu pai quiser. E daí... Tem até no jornal escrito que disseram que não assinava procuração. Daí, o juiz doutor Jaime Santo Rocha mandou que me levar dentro dele. O coronel Bahia me levou. O coronel Bahia era o diretor do presídio. Todos os dias eu batei um papo com ele lá. Ele me olhou como não assinava. Daí, então... Mas ele era o responsável pela custódia. Botou um soldado no lado de fora da minha célula. Da minha célula. Para que qualquer coisa que eu precisasse, mandasse falar com ele. E daí, então... E eu... E eu olhei para o juiz. Fiquei... A coisa mais incrível. Fiquei duas horas. Jornalista e tudo lá. Olha a mídia. Como é? Fechado. Mentirado. Eu olhei todo esse tempo ali. Falando com o juiz. Então, muito gente. Me deu um suor. Por ano. Fui para o Bahia. Fiquei para ir no Bahia. Quando eu voltei no Bahia. Estava ali. Com a folha de papel oficial. Mas sabe? Só ele entrou na toalha. E daí, na lhe tinha. Então, a macia. Só com o papel. Foi escuro até o rosto. Nunca me esqueci desse gesto do doutor Rocha. Então, daí... Aí, o coronel me levou. Que estava do ar. O do Pina. Daí. Um carro da 366. Em Belém. Eu vi um homem cisudo. Um homem masculino. Ele veio lá. Não. Eu despedi de uma outra coisa. Ele. E daí. Fiquei na casa do ano do Pina. E a televisão veio lá. Já que tu quer saber. Vamos lá até o fim. A televisão veio lá. E... Queria. Porque queria. Marcar um horário comigo. Para eu. Reaparecer no entendão. E depois da prisão. Tá. Daí. Marquei. Três dias depois. Marquei. E nesse inteirinho. Aí, aconteceu as coisas mais absurdas possíveis. Porque eu fui levado para uma sobrinha do Arulho. Que na praia. Que? Uma casa que vinha na praia de Mosqueiro. Para eu ficar assim um pouco. Esperar. Nesse intervalo, eles diziam diretamente. Claro, parta-feira, talona. Ou ele estar aqui e tal. Daí começou. Vieram umas turmas lá. Diziam para mim. Que eram parceiros dos meus amigos. O Arulho Pino. O irmão dele. Olha. Aqui não pode ficar. Diziam. Uma mulher que me deu essa casa. Dos pretos. Fui para a Bahia. Diziam que eu vou ficar. Três dias aqui. Diziam. Mas não dá. Disseram. Que quem te hospedar. Não pode mais depender. Mas quem te hospedar. Vão. 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 bows. Lataram manicômico. Assim. Fizaram sombrem. Eu fui roderar. Até que no lado da casa do Arulho Pino. Uma mulher dama. Ou prego comer. Aqui quer saber. Turvão natura. Uma mulher dama. Que conhecia. Todo mundo sabia. A mulher da mulher. Parece tudo. É. Mas tinha que construir. Uma festa do lado. Na casa da Alguyen. Tinha acabado de pintar. E o pastor mesmo. Queria estudar. E vai lá. Estudar aí. Para estudar alguém. que tivesse de última hora eu vim na casa dele e dormia ali, mas não estava bíblico, daí sobraram aquele lugar para dormir aquela noite e no dia seguinte eu fui na televisão e disseram que quem fosse comigo ia ser preso na porta mandaram a beira-feira, aquela minha típica, aquela que eu já falei ainda pouco cujo nome se viu era Guilmar ela foi e o André o meu outro de 17 anos, que ele pôde de jogo porque já tinha sido preso comigo foram obrigados os dois foram lá, ninguém na porta era mentira aí foi a primeira vez que eu falei na televisão Guajará o que ia ser o reino de Deus, falei o nome da sua pela primeira vez, foi aí que depois a igreja, a Assembleia do Leão, comprou aquela televisão que não podia mais mandar a bola aquela televisão, a 4 ela comprou foi um bit daí ela se esqueceu quando comprou televisão, de colocar que quem fosse tem que ter uma cláudia, o que não podia me entrevistar e o cidadão ele se tornou que se tornou e ele ele ainda tinha que ver e depois falava de um deles daí ela extinguiu Você tinha questionado também sobre como ele soube, né? Não, eu não quero falar que não posso. E sobre religião? Eu não posso esquecer, mas aí, uma coisa muito característica do senhor é o sotaque nesse pai. Isso foi uma coisa que é desde criança ou você criou esse tipo de... Para o pessoal preso dar mais atenção? O sotaque é universal, mas não é o que eu escolhi. Porque em Blumenau eu sou estrangeiro, porque fui criado em Blumenau. Porque todo mundo acha, mas isso não é. Isso não dá. A ciência é prova que ninguém pode ficar falando firmamente, mas não isso dá. Pô, entendeu? Em algum momento ele ia falar de outras formas. Não, não, a minha, mas eu não sei falar do vídeo. Nem vou falar, eu não sei falar. Porque eu não sei sobre o teu carinho, mas faltaria nem isso. Eu deixo o sotaque de aula, eu pedi. Eu não entendi um bom tipo, desde jovem, conheço a mãe. Eu gosto do estrangeiro, eu gosto do jeito dele de se falar. Enfim, mas só que... Eles não sabem disso. Então é uma coisa que Deus, pelo amor, não depende de mim. A rota é seu. Eu ri. Vocês aqui não comemoram, então, Natal, Páscoa, essas coisas ou comemoram? Eu não comemoram nada quando eu vi. Nenhuma festa religiosa? Nada, nem de fato. Mas o seu aniversário atual não é o Natal de vocês? Não. O dia que o senhor nasceu? Eu não comemoram nada. Eu quero deixar claro. Tá. Quem quiser superar, eu quero saber como é que as pessoas conseguem fazer festa, comemorar, 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 saber que do lado de lá, eu consegui ter um monte de pessoas passando em vão, dormir na rua. Eu não consigo. Precesto. Como é que eu vou conseguir fazer festa? Saber, porque eu não tenho consciência universal, saber que no momento em que eu estou fazendo festa, que ele vai jantar, tem pessoas na rua. Porque esse é um fenômeno novo. Há 40 anos atrás, ninguém via alguém dormir na rua. Esse é um fenômeno que está atrelado, esse problema democrático. Esse problema democrático culminou com a procriação desordenada. A procriação desordenada culminou com a explosão do gráfico que deu, e isso que está aí, porque tem muita gente... O xismo é que vocês nem tem tempo, eles podem examinar tudo o que está acontecendo no mundo. Se você diz o que está acontecendo, não é uma notícia, tá? É, mas monta tudo, vai ver. Vai na mão, quebra a cabeça também. Vai ver o que está acontecendo no mundo. Faz a gente... Não é sobre o Brasil, não. O que tem na Bíblia de tribulação, arrebatamento, vai acontecer. É, tudo aconteceu, só que ninguém vai jogar. Arrebatamento não. Arrebatamento. Não, arrebatamento não. É, 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 é. Paulo que inventou isso. Que curação? Isso foi igual. Não. Arrebatamento. Sim, arrebatamento. Então, vamos lá mais ou menos, que daquelas cabeludas, que em qualquer ser que tem mais de 3 mil euros e nem de 5, pode já cumprir, que é um pré-tenção. Sérgio? Existem lugares que eu conheço, e vocês também já devem conhecer, prédios por um construído, em lugar que é o Zé Brasileiro Interno. Sim. Tem alguém? Tem, vai. Também, como é que eu vou sair do prédio, quando chegar a hora do arrebatamento? Subir, vai, bate no prédio. Não, não vai, não. É isso. 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 Primeiro, só para você ter uma ideia, como é que é um catálogo? Então, depois que ele é enterrado, vai lentamente, vai correndo água ali e tal, que a pessoa tem que ser fraca. Aí, continua a correr água e fica para os ossos. Daí, como sabe, sendo lambido pela natureza, se tiver um governo, e daí, daqui uns 5, no máximo 10 anos, virou. Pode, vira pode, meus corpos. Foi, velho. Então, tem um absurdo, que só mesmo quem ama ser enganado, quem quer ser enganado, é que aceita essas mentiras melhor. Esse próprio Paulo, que fala isso, ele confessa, isso tem que ler para ele. É o negativo. Que ele é entusiasmo? Se não passa em batida, isso passa em batida. Que ele é entusiasmo. É o que ele confessa. É bom, mas ele está aqui. É o respeito da memória. Eu falo que nem tudo o senhor lembra, mas desde a sua primeira vinda, até agora, e até o teu nascimento, essa memória, você só tem o que aconteceu? É o que ele faz para tudo. Mas tem uma memória. Mas, claro, tem, inclusive, 5 coisas que nunca ninguém falou, que eu vivi nos 13, aos 30 anos, que a Bíblia não diz onde eu estive. Exatamente. Estive conhecendo a miséria do mundo. Tive a aplicações carnais. E daí, por que eu falei na Bíblia depois? Espera aí. Animai-nos. Eu venci o mundo. Como é que eu queria falar eu venci o mundo se eu não tivesse a merceira do mundo? Isso aqui é o Paulo. O Paulo que... É como ele confessa em Mengiro. Com a efeito, se na verdade de Deus, pela minha mentira, cresceu para a glória sua, porque sou eu, porque sou eu, assim, julgado, como pecador. Então, o único servidor, o único servidor da oração e da inerção, o homem presente, eu não sei o que é o homem potente, precisa que alguém mentir, menta para ele, me diz. Então, quem acredita no Paulo, quer que ele me engane a água. Vocês pensam que eu confesso isso? Foi? Vou dar prova? Vou dar prova? Não. Ele confessou porque estava encurralado em uma assembleia, e daí, foi obrigado a dizer isso para ver se os encautos ficavam suicidados, quando ele foi encurralado porque vai gravar e mentir. Vê que eu estou mentindo para inatecer a Deus, se a minha mentira para glorificar a Deus, então, me ajuda a esse pecador, porque ele foi encurralado, senão eu nunca ia conversar com mentiroso. Olha, mentira. E agora me diz sinceramente, quem raciocina, quem tem um pouco de trabalho, tu acredita sinceramente que uma pessoa racional, ela vai querer seguir um mentiroso? Mentira, mentira. Vai fazer a vontade mentiroso, vai cria em tudo que ele faz, depois que ele confessa. Quer ver uma coisa? Vou esquecer de onde ele está. Em Apocalipse 22, versículo 15, está escrito que ficaram de fora do reino, não, ficaram de fora do reino de Deus, ficaram de fora os idosos, os cães, os feiticeiros, cães que se referiram, o que ele está quando ele está fora. cães, feiticeiros, todos os que amam e praticam a mentira. Todos os que amam e praticam a mentira ficam de fora. Então, logo, Paulo não tem capacidade, não tem autoridade, além de que a maioria não sabe o que foi meu discípulo. O meu seguidor é, ele é porto. Então, não, não é só isso. Ele assassinava o cristão, o perseguidor de cristão. Então, discriminava as mulheres. Então, você quis empregar, o meu seguidor, esse assunto que eu não pude continuar a perseguir cristão, se eu desempregava. Então, o que é isso aí? Bom, eu vou... Discriminava as mulheres de São Paulo. Ah, e outra coisa, como eu vejo, às vezes, se não fosse triste, na hora exata, de ver mulheres se dizendo bispa, pastora, se diz que mulher não pode falar na igreja, pode abrir a Bíblia, na novidade, a mulher deve ficar calada na igreja. Ui, isso é que é pastor, que não pode falar na igreja. Vocês são os pedidos, que o senhor falou, até os 30, né? Foram que tem relação carnal, o que mais que pode ser revelado? Isso, por exemplo, eu não sabia, porque na Bíblia, dá a entender que Jesus era virgem. Não, 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 mentira. A Bíblia diz, é mentira. A Bíblia deixa bem claro na Bíblia que animais, eu venciam o mundo. Como é que eu venciam o mundo, se eu não tivesse a medição, se eu não tivesse a escravo do mundo? Aí a Bíblia sobre fazer isso aí? Ótimo, eu vou pegar a lua, não. Mas depois tu dá circular para ele? Sim. Do Emmanuel. Tem um. Tem um. Lá no Emmanuel, está bem claro, preste bem atenção. Por isso mesmo o senhor fará este sinal. Uma virgem, como se liberar e dará a luz de um filho, se ele se chamar para Emmanuel, comerá manteiga e manteiga em mel, ou lítio, falhado na tradução, até que saiba separar o mal do bem. Então, preste atenção. A manteiga, quando era feita normalmente dos antigos, ela era de lítio e qualhado que é azedo, e o mel é doce, até que saiba separar o mal do bem. Então, esta prova de que, dos três aos trinta anos, eu fui conhecer o azedo e o doce, ou seja, o sexo, o prazer, achar que é da carne, mas depois, preste atenção, por que? Por que eu exigi que João Batista me batizasse? Porque eu estava na minha alma. Começou a me encerrar. Então, aí quando eu fui jejuar, só depois de jejuar, que eu assumi o nome de Jesus. Até não usar o nome de Emmanuel. E quem duvidar disso, ou dizer não, então está seguindo o Cristo. Não está adioso, porque está na Bíblia escrita. Então, o Cristo fala que está escrito assim, o livro faz menos isto. Isaías 7, 14? É, lê. Eu sigo da fação e não falo. Dantes de sete, dos três, dos três. O senhor falou para a língua que fala da religião. Opa! O que é isso? 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 O que é a chão? 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 Você lê ou eu lê? O que é a chão? Lê. Vamos ver. Pois, por isso, o mesmo senhor nos dará esse sinal. Uma vírdia conceberá e dará a luz de um filho e o seu nome será Emmanuel. Ele comerá manteiga e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que tu detestas será desamparada por causa de seus dois reis. Pois é, não é imporável, é imporável. É imporável. Quando a mandalena veio diante de mim me trouxe o mestre e a mulher agora mesmo foi a de um tênis adultério que disse tudo, não? Moisés Nore disse que vai protegendo-se. Se aquele de vocês que estiverem tem pecado que eu tire primeiro. Porque eu tinha vivido no meio de eles e eu sabia que tudo é pecado. e sabia mais, sabia que aqueles veios estavam na primavera? Eram os que estavam com raiva de elas porque a mulher foi morta e não deu confiança para eles. E os jovens estavam seguindo os veios. Então, na Bíblia diz que cada um foi julgando o pé no Xembo. Porque o senhor é puro, mas não é enxerga. Aí é que está. Daí não, jejum, estava doendo com a voz. E eu quero deixar bem claro, já precisa fazer essa pergunta também, vou lá o time. Por quê? Por acaso, eu fiquei praticar sexo. Por acaso, eu resolvi não. Deus me deu poder sobrecar e confrontar a escrita. Então, quando eu jejuei em Santa Fe de Chile, aconteceu o maior fenômeno de toda a minha vida. Desde em Santa Fe de Chile, não tem as inquietudes que os homens têm. Eu olho para ti, para as minhas escrituras, como filhos. Eu não vejo meu olhar e paternal, não tem que lidar de avaliação, que é peculiar ao ser um homem. homem. Então, depois do jejum, lá em Santa Fe de Chile, eu tive, passou um mistério no meu corpo. Eu estava sozinho lá com o meu sete, da vida, chama-me lá, como é? Lila Sama, Lila Sama. Sama, eu estive lá. E daí, eu estava lá sozinho, lá, e eu e Deus, como se tivesse amendo comigo, uma mão, como se fosse uma mão, mas uma energia que subiu daqui, eu sempre subiu daqui, subiu para o meu cérebro, e eu experimentei o ênstase, que eu nunca tinha experimentado nada com ninguém. Uma coisa fantástica. E daí, ele disse que eu não teria mais que envolver ele. Ah, e eu mostro uma, não é mesmo? Claro que tem mais desejo. Hã? Mais desejos. Não, mas ele me mostrou. Uma bela mulher, um brinco, pio para baixo. Sim. Podia pensar que ela é loucura, mas o meu pai me mostrou. Ele disse que nunca mais vai ter com as tuas filhas, com os homens do pai, meu pai me interessa. Por isso, desde então, eu passei a olhar tudo, homens e mulheres, é diferente. Agora, quem quiser, pode falar, pode dar vontade. Agora, eu sei, eu sei, aquela discípula, aqui não é discípula, porque alguém está aqui agora, já tem 92 horas, dispensei a lista da rádio. Não é discípulo, não é discípulo. Não é discípulo, já passou, já passou três anos, eu não vou mexer. 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 Você não vê 34 horas. Ah, então vamos lá. Você e tinta, ele não vai ficar com você. Ele não vai estar comigo. É que ela pode surgir, ela está na espécie. Eu não sei. Não é discípulo. Pois bem, não é da para mim, não tem cigarro aí, não existe. Não para mim, não existe. O que não faz a brinco ser. Claro, consequentemente o ser. Claro, eu não quero que consiga tudo. E o cérebro é que tem a mente. A mente é uma coisa que quando tu morrer, tua mente vai ficar aqui na terra. Mas, há algo que não te quer no corpo. Não esquece que eu tenho que falar, eu vou fechar para a brinco, eu vou falar, senhor, tem que ter só uma coisa de esforço. se o senhor está falando no dia da questão lá do Chile, se ela não quer orientar alguma coisa, ele tinha que achar anteriormente sobre isso, né? A regração, ou até chá, desaparar a banca. Está tudo no livro. E teve a revelação, ele me deu, o senhor, então é o que o senhor falou. Sim, o senhor falou, o senhor falou, que eu, dona Bain, depois do seu primeiro, e eu aceito o jejum. Então, eu vou explicar esse detalhe. na sua revelação, ele queria te supor. De um jeito. Eu, depois de, eu não sabia que tinha que tomar água, não era o primeiro, porque eu de joal, pensei que de joal é seco, né? Sim. Daí, quando chegou, ainda bem que o carasquito é um bancário, que se eu vou ficar, eu meto a casa contigo, de noite, eu vou lá e fico quietinho, e mais qualquer coisa, eu estou lá. Não é isso? Então, aconteceu uma casa de pedra, lá onde está, tudo ando me conhecendo. E daí, tem tudo fotografado. Daí, então, o carasquito ia estourar. Então, de noite, eu comecei a ficar, cada vez, com que é um processo de indenção, que agora você quer. Sem água, senhora. Daí, eu disse, a ordem de batida. Essa mesma voz, que o céu tem que me comando, está apertando, quando eu levantei, buscou a mim, quando eu levantei, caí, minhas mãos não me ampararam, recusarei no chão. Daí, o sangue chorava, e disse, o sangue é necessário, as dores são necessárias, para que eu tenha recordas, de que o sangue, a dor, estivesse na cruz. Aí, a hora que ele começou a falar tudo de mim, que atentou a nossa amiga que eu era, eu subi, o diabrão, de saco, de saco, e todo o domingo, que cruzcaram o meu filho. E foi imenso, o cara que estava lá, em outra peça, na casa, escutei o carinho. E veio, me suprie, aí me ajudou, botaram a galho de volta, e disse, eu vou fazer um açougue. Foi lá, deu um açougue para mim. Na mesma noite, já me levou dali, para a casa de Patrícia Varela, que era o meu aliado. Ele falou, que estou no organista de Santiago do Chile, estou no meu aliado, no mídico. Daí, lá, já, o alarme, o tapa que Deus tem, essa santa parte, no momento, muito místico, mas que tinham postes, só que você tinha que convalescer lá, no Instituto de Ação. Ele levou para lá, e eu fiquei três dias, aí vinha jornalista, ele vai, de todo o que o Jean, o que o Patrício falou, e dei muitas entrevistas lá. Inclusive, aconteceu coisas assim, fez um nome, e eu estava aqui do lado. Que era o chão, e o quarto em 187, que era o 187, que era o 187, no termo do Chile. A única questão aqui, foi da fortuna. Foi. Mas só para a gente falar. Em Lógico, o Senhor Deus salvou, que o Senhor seria reprovado, por essa instituição. Não, eu tenho a dizer, versículo 25 a 35, está escrito bem nitidamente, o que está acontecendo comigo agora. Ele dizia, primeiro, é necessário que padeça muito, e seja rejeitado, por sua geração. E assim como foi, nos tempos de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam em sinúpsias, até o dia que Noé entrou na átiva, de novo, e consumia tudo. Assim será o dia que o filho do homem se manifestar. Ou seja, que há água. Tem gente que diz que aconteceu a reclamação, mas não tem escrito bem claro, que assim como nós temos de Noé, assim será o dia que o filho do homem se manifestar. Eu não escolhi servir. Estou com 50, poucos anos de vida pública, e não tenho necessidade, o Senhor tem, e pensa até ver se, então, fiz esse dia. Você ia falar sobre religião. Tem água. Agora eu ia falar sobre religião. Tenho vontade de novo, lembrar, que o meu Pai, Senhor de Deus, que eu também, vosso Pai, assim compreendeis, ele, onde presente, onde presente, onde presente, porque pode tudo. Onde presente, onde sente, porque sabe tudo. E onde presente, porque ele está em tudo. Então, Deus não está lá, é onde vem, é absurdo. mas aqui ele está no corpo de cada um, de cada coisa, e de cada partícula de samba, ele que está vindo. Se ele abandonou o teu corpo devoto, fica uma estátua. Essa é a realidade. Porém, o motivo, que eu tenho que falar para uma realidade, que religião é um imposto econômico que religião, vem de religião. Esse Deus é homem presente, homem presente, ele identifica, cada sábado do teu corpo, ele não pode fugir dele, nem nada de ir no banheiro, nem nada de cometer um decreto, um pecado, não pode fugir. Ele vai tudo, assim como tem que estiver. Então, por que você precisa de um malão, sem vergonha, de te religar com ele? Por que? Se tu não consegue fugir de Deus, se ele está em ti. Então, o que você precisa é ter consciência entre Deus. Então, não precisa ir ligar nem, então, aí é que entra o que eu falei, do Minas. Para orar do quarto, eu posso ser fechado. Por que, com a porta? Até isso, por vezes, pode explicar. Por quê? Porque se tiver que a porta não fechada, até um parente teu que não gosta de tua comunicação com Deus, pode abrir, tem que interromper. E se tu fizer com a porta destrancada, também até o cachorro pode abrir. A porta não fechada, eu estava com o mundo no bote, aí assunceu, aí alunçou, na França. o dono da casa que tinha saído era o diretor de um banco do gênero, o grandeiro diretor da escola. Os filhos foram para a escola e os filhos sozinhos e eu e o cachorro. Só que o cachorro estava lá embaixo. Aí, eles tomaram banho, você vai dizer, por que tem a porta estrancada? Tu tomaram banho, aí tenta lá, curtindo, assim, faz, e eu escuto alguém abrir o trinho da porta, abrir o trinho da porta, olha que ele entrou e o cachorro não dormindo, e que tem as aberturas que o gringo gostou. Vê, sentou-se ali, e eu tomei meu banho, é claro, me atorvesti, fui para a sala, ele veio atrás dele. Depois me deu contê-lo, ele vai sair, e vim, assim, meu pai, você tocou ver. Até por isso que tem a porta fechada, não há de falar com o senhor, de invocão, senhor. Então, agora, agora, tu vai numa igreja, tem um monte de pessoas que até tem verdadeiro, que estão, vão odiando, que estão lá, nem sabem o que, esse barulho. Você vai lá, misturar com as energias do lado deles. Então, eu vou lá, do quarto fechado, eu sei que já há muito ódio, mas por que, se nenhum pastor diz, está tocando, chá, porque, se exalma. Eu acho que, nesse lugar aqui que eu estou, a pessoa, a corretora, que pensou na imobiliária que, eu não comprei aqui, a Solst, mas o imobiliário comprou, que vende. Então, a corretora era aqui, era uma mulher muito instruída, escraeci, e tal, era capricho, apriu um general, eu disse para ela assim, já que ela disse que era da igreja, qual é a igreja? Assembleia, a igreja, universal do reino do dêmen. Daí, ela disse para mim, ela disse assim, mas, por que você vai lá, fazer o que lá, conversando, pastor? ouviu o sermóide dele, assim, eu disse para mim, tu orar no quadro, pode ser, não expliquei, bloquei, o alé do inglês, daí, o que ela fez? Foi lá e falou para ele, olha, vem e diz, que não tem, sabe, que a vida, comida, me diz, peraí, diz que não precisa vir na igreja, tem que orar no quadro, pode fechar, você tem que vir aqui, congregarem, a palavra de liga, pegou, você vem aqui, para enfrentar o teu cabrinho, não tem sentido, se você tem que, eu sei, eu compreendi, que isso, está dominando a sociedade, mas é um absurdo, eu vi que entreste, lá, com vários caras, com os sujeitos, também, o cara é que se me, eu vi, ele está vendo, ele está vendo, as coisas, que joga, então, eu sei, que é, a outra coisa, eu vi que esse aí, eu vi que esse aí, mama, teta e tudo, vamos dizer, acredito, não está vendo, é um pedrinho, sim, sim, vai ter que ser, você vai ter que ser, você vai ter ganhoso, calma, aí, estou ensolando, você sabe, o que acontece, quando uma pessoa estudar, vai falar, compadre, diz, olha, eu estudei, eu sou, professor de patinagem, os ciências, não importa, e eu, isso, então, existe estudos, que eu ensino, a temperatura, com fina, 270 de graus, self-negotiación, alguém lá, para respirar, então, como é que, crítico, foi para a Heilen, foi para a Heilen, aí, o que o padrão, responde, o que ele falou, é o dogma, é o dogma, é o dogma, só não parar, para perguntar, o que é dogma, é acreditar, não, tem que saber, o que é dogma, o que é dogma, cadeado, do raciocínio, cadeado, é lógico, não pode, não pode, se ensinar, daquilo no momento, cadeado, de raciocínio, então, pense bem, se, eu sei, que sou, que envia ciência, está muito adiantado, infelizmente, também, nem certo do bem, mas está adiantado, é, porque a ciência, tem que ser bom, ator, tudo isso, até, assim, essa pandemia, foi científicamente, problema, então, estou aqui, científicamente, está provado, que na ensina, ninguém pode subir, de calhão, mas, tem uns astronautas, que tentam ir, até uma certa altura, tem que beber, de sopa, penina, e desfile a trama, e doida, desfende, agora, e lá para cima, ah, vou tranquilizar, olha, todas as fantasias, que Cristo, está sentado, à direita, desses, olha, dura essas fantasias, vezes, plantas, na cabeça, e, e, sabe porquê, sabendo porquê, olha, porque, até agora, começou, as coisas, então, já bem, mas, só, tem que fazer tudo isso, porque, pegaram crianças, eles, eram, pegaram as crianças, na captequia, com o encosto, por isso, que eu tenho que ter passado, por isso, deu circuncidado, mas, meu pai, quis que eu precisasse, por ela, para eu poder compreender, como eu disse, olha, hein, cara, pai, eu fiz patequete, de livro, e assim, foi, o que, passando, foi, o momento, o que, eu ligado, a paróquia, do Cristo, onde eu não, pico, ele não, lá, e sim, está acabando, morando, onde morava, uma daneda, e a gente, muito bem, a captequia, é da criança, pequenina, e começa a dizer, para ela, 6, 10, 7, 8, então, Jesus está lá no céu, e que tem que fazer isso, que não pode fazer aquilo, que quando respiram, não pode lastigar, que colocar a mão da cena, que parecia, comigo para fora, o que está, tudo bem, a criança, cresce, acredita, acredita, aí depois, é preciso também, a igreja, do papai noel, ela consegue se escapar, descobre, que o papai noel, é fantasia, do que foi, acompanhou, descobri, um boioso, a segunda, não garante, criança, era o bico, mas, como que, eu acredito, que Cristo, que o céu, uma coisa, assim, terrível, ele botava, na minha, e revelou-se demais, pelo papo, e sempre, termino a conversa, com três perguntas, e eu queria fazer, depois, eu deixo, passando nesse ano, tá bom, claro, 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 não, não, sim, só estou preocupado, com a vida do ar, não, é só o do ar do gol, não, dá tempo, dá tempo, então, vamos lá, é, é, dá um papo, muito, muito bom, a primeira pergunta, que eu faço para todo mundo, é, qual foi o momento, mais difícil, que o senhor passou, pode ser nessa vida, ou na anterior, qual foi o momento, mais difícil, não é difícil, que passe a vida, ou na outra, eu não poderia dizer, que teve um momento, que foi muito difícil, mas se tivesse que colocar, um que, pode ser, não ter sido mais difícil, mas mais emblemático, sim, a hora de, foi muito interessante, não é difícil, sim, quando três homens drogados, se reuniram, em Ponta Grossa, e me massacraram, me bateram, jogaram na piscina, depois, essa voz poderosa, que me comanda, dizia, faz, ele é morto, eles afogaram, era de matar, sim, quando eles liam, que o, que o, está tudo listado, eles, até o povo, da piscina, só essa força de Deus, eu saltava, até que chegou um momento, que eles se cansaram, eles ficaram batendo, coronel na minha cabeça, aí, ao longe disso, eles estavam ali, no próprio, eu aqui, no grande eador, daí eu ia lá, estava chovendo, estava chovendo, eu via isso, aquele momento em diante, até que eu era, até que eu não me entendi, até descobrir, que o meu corpo, não, é que eu, que vos falo, o seu espírito, daquele momento em diante, comecei, aqui na minha vida, só para entender também, porque, para ver que eu fui, sacrificado, nessa encarnação, ficaram de tanto, quase tanto, que eu digo, assim, metaforicamente, que Deus reuniu, dez João Batista, quando ele batizar, não só, aquele João Batista, tem que ser, mas presta atenção, o Inverde, mandou fazer isso comigo, concordou? Sim. Passaram, não descobriu, não foi? Só descobriu? na família do Pará, todo mundo sabe, ele é dono do hotel, então, ele, teve o fim dele, bem trágico, presta atenção, isso tudo, pode vir lá, pode vir lá, ele, ele morreu, que era amigo da polícia, que era, proteção de tiro da polícia, que ele era, fundador, de uma associação de tiro, ele morreu, vieram dois caras, mascarados, dentro da loja dele, que deram uns tapas, no carro dele, e, causaram ele, com um revólver, primeiro, ele fugiu, ele com um revólver, na cinta, profissional de tiro, outro na gaveta, tá tudo na gaveta, e outro no carro, e ele fugindo, ele fugiu, eu sei porquê, daí ele fugiu, e ainda deram mais, dois tiros da cabeça, daí o carinho morreu, né, este é um momento, um crime lá, pelo homem, que mandou esse massacre, e daí, ele teve, nessa ocasião, que aconteceu isso aí, a polícia disse, que, os dois mascarados, ninguém descobriu o corpo, agora sim, sabendo que também, a gazeta diz, jornal, que ele era angiota, que ele era o diabo, alguma dívida, pois é, mas, como é que ele não identificou, como é que ele, com um revólver na cinta, não reagiu, porque ele reconheceu, quem viu ali, ah, pega aí, e ter dado aula de tílios para isso, isso não vem para o eu, supostamente, não, não tem autenticação, cara, não tem sinal de tílios, tem um revólver na cinta, calei por vinte e dois, conforme a rezeita falou, pato um trinta e, na gaveta, e um outro ano maior, no carro, e leva, tapa na cana, e sai correndo, e, ele identificou os alunos, só que eu vou entrar, no carro de tílios, talvez a gente tenha entendido, aquela parte que o senhor falou, da chuvinha, e aquela de souberia, que te dá a água, a chuvinha, sim, mas ele estava lá, e eu fiquei, estava chuva, está no meio, é isso que eu lembro disso, daí, a frente, aí, o dono, que tem o pai, esse cara aí, chamou a polícia, nesse intervalo, daí a polícia veio, eu nunca me senti tão bem, dentro da carga de polícia, como naquele, já dentro, no agrário, eu podia ver os meus engenheiros, agora, eu tenho uma relação, com a polícia, de longa data, que foi muitas vezes detido, e apareceu muito, o profissional, direto do policial, profissional, porque, ele conversa comigo, ele foi treinado, para identificar o mentiroso, daí a conversão comigo, ele fica no mento, lá em Roraima, foi o cara, que o policial deu, botou dinheiro na minha socorra, depois de um longo interrogatório, então, a gente pôde lá incriminar, para incriminar, para incriminar, para incriminar, para a participação da missão, para a participação da missão, para a participação da missão, tem hora, eu já estou amando a missão, é, já achei que era para incriminar, já, não, eu também quero ter parado, na sua missão, uma sala, bruta, porque eu fui detido, em Goiás também, daí quando eu fui detido, em Goiás, eu estava muito bom, daí quando eu fui detido, até bem, agora, quando eu cheguei lá, na brigacia, quando eu cheguei, dando o delegado, não, tem que telefonar, um pouco do delegado, e sim, o que é que o senhor prendeu o Cristo? Ele olhou para ele, mas eu não sei, não sabia que era, pois é, então, mas ele está prendendo, não está, então, o que é que eu pensei, fui embora, assim, era assim, e foi o relógio, tudo que eu ia, porque era um posto adotamento, já, por um vivência, e depois, as autoridades judiciais, para cumprir o que o senhor prometeu, lá em Paris, pediram, oficialmente, o nome com índice, em todos os documentos, para todos os documentos, passaportes, identidade, título de eleitor, e, depois, passei por um processo, de falsidade, eu acho que o senhor atuou, há 10 anos, em Curitiba, eles, em última instância, as autoridades reconheceram, que eu tenho direito, sem usar ou não, porque eu paguei com mensagem, na cura. Você não quer se apoiar, você não quer falar da Wikipédia, não? A Wikipédia, você não quer falar? Não, o Wikipédia, o Wikipédia, o Wikipédia, a segunda pergunta é o seguinte, que tem mentira, não me engano, deixa, cuidado, a segunda pergunta é o seguinte, a gente, nós todos vamos morrer um dia, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo, para o senhor não sei como fazer, porque o senhor já morreu uma vez, e vai morrer de novo, quais seriam as palavras na primeira vinda, a gente já sabe quais foram as últimas palavras do senhor, quais seriam as suas últimas palavras nessa segunda vinda, o que se deixaria para o mundo, qual seria o seu epitáfio? Primeiro, que eu não morri, eu apenas desencarnei, eu que te faço, mas no espírito, nessa vinda, eu desencarnei, e agora, nessa vez, de novo, na graça do artista, ele vai me conceder, agora de voltar, meu corpo, minha mãe dela, e eu saí, porque a minha adulta, eu não pense, que eu não quero fazer na minha vida aqui, aqui no Brasil, eu descobri, justo aqui no Brasil, que eu descobri, porque eu tive certeza que eu disse, geração, devia morar, quando eu tenho que ter que ficar nervosa, que eu entendi, a dificuldade que é, eu não consigo nunca, a unanimidade, porque, um quer, prefere ser escado, de uma coisa, do outro, eu atendo as drogas, eu estou aqui, eu sou, eu sou, eu estou aqui, só para cobrir a vontade do meu pai, deve desencarnar de louco, eu não tenho, outra coisa, eu tenho louco, uma ciência, tão plena, da vida, da entendida da vida, que não tenho medo de nada, nem nada, igual a molagem, quais seriam, essas últimas palavras, antes desse retorno, do pai? O que seria? Pode ser, pode deixar para o final, essas últimas palavras, que o senhor falar, pode deixar para esse momento, não é? O seu nome, ele já falou, o seu nome, o seu nome, o seu nome, e a terceira pergunta, é a seguinte, o que é necessário, para ser seu discípulo, porque tem várias discípulas, discípulos, o que que, quais são os parâmetros? É muito difícil, Porque são quase os, passar por provas, primeiro o meu óbito, o meu óbito, que é meu óbito, estudar, e que vamos estudar, depois que conseguiu, compreender tudo, então, passa a ser aspirante, bem, como aspirante, depois, vai, prepara-se para fazer o juramento, de credibilidade ao senhor, com a minha ausência, é feito aqui, traga a minha ausência, que acontece entre o, aspirante e Deus, e depois, orar, o juramento que fez, porque nós, do juramento, recebe a tudo, e o juramento, é o que? O juramento, de, porquê, de credibilidade, é ótimo, não é? Por isso, não pode estabilizar, de entender, é com ele, tu é, para resolver, falar com o que? e aí, elas tomam consciência também, das responsabilidades, e se ela, integrar, puramente, decorar, se ela, lembrar uma sílaba, né, aí, tem chance de mais, não mesmo, ensinar umas três, então, não é fácil, entende? Eu continuo, orar com o amor, sendo meu filho, todo, só que ele nasceu, não é isso, é fácil. É sério, sim, sou de barco, essas coisas, sim. É óbvio, não é isso, não é, ela faz parte, é o todo, por isso, que nem todos podem, quem quer, não, quem deve dar poder, não deve querer, se tu, Deus não te, não te inspirar, ninguém consegue, só, nem, não consegue, e é tão importante, o significado do juramento, que o senhor diz, que eu não posso estar presente, que a conversa é entre ele, e o senhor, tem, mas que depois, se eu andei se arrepender, se eu andei se enfraquejar, daí o senhor me deu poder, para então liberar, ele de juramento, já aconteceu, já aconteceu, claro, e eu vi, não sei se é verdade, que não pode usar papel de rito, é isso? Ah, então, isso é mentira, é o contrário, isso aí, é? é? não, ele está em cima, a higiene, não, não, era só água, que podia, que não podia, o higiene, é que tem que lavar, até com, sabe, e, pode encerrar com as palavras, que seriam suas palavras finais, obrigado, obrigado a você, por ter recebido a gente, todas, muito animadas, muito educadas, aqui, obrigado demais, por receber a gente aqui, é contigo aí, tá? E, quando, nas horas de íntimo desgosto, desalento de invadir a alma, e as lágrimas se aflorarem, os olhos buscam-me, eu sou aquele que sabe, para não ter estancado as lágrimas, quando te julgares, incompreendido pelos que te circundam, e vires que em torno, indiferença, recudece, acerca-te de mim, eu sou a luz, porque os raios se aflaram, a pureza de tuas intenções, e a nobreza dos teus sentimentos, quando quiser saber, enfim, quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que sentira, ao moço que espera, eu que sou a dinâmica da vida, com a harmonia da natureza, eu sou a luz do mundo, a verdadeira e a vida, eu sou o caminho, ninguém vê meu pai, se não por mim, antes de ser crucificado, diz, pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá, voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade, venci a vir na terra, o reino de meu pai, Senhor e Deus, formalizado pelo Assust, Assust, é o único reino de Deus na terra, um só rebanho, um só pastor, e meu novo nome é Henry, o nome que eu paguei, com meu sangue na cruz, E-L-R-E, Henry, o nome que Pilatos escreveu, acima da minha cabeça, quando eu abonichava na cruz, quando costei no meu rosto, quando me trajavam, quando se cumpriam as escrituras, lembrei o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos, meu coração bateu forte, de amor por todos vós, benditos são os olhos que me veem, que veem quem sou, benditos são os ouvidos que me ouvem, que me reconhecem pela minha voz, bem-vindos sois vós, vós que me escutais, que eu sou vos falho, que eu escuto do meu pai, supremo Criador, único ser criado, único eterno, único ser digno de adoração e vingeração, onde presente, onde sente, onde potente, único Senhor do Universo. Agora, meus filhos, ainda que sobrogir das porcelas inumanas, o coronel dos porcos, e o latir dos cães, eu vos exato uma vez mais, ajudai vos irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança, ele é alguém em busca da verdade, mesmo que não sorria, felicita-se com o vosso sorriso, abocei-vos e oferecei-lhe amizade, vós possuís valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe deteste o espírito, betsei, a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro, é que os maios mais, não vos impressioneis negativamente? Estas coisas, sou isalvado alguém, despectai-os, essas almas necessitam de auxílio, socorri-as, não vos deteiais as aparências, há muitas imprimidades disfarçadas em tecidos caros, não vos importeis, se menosprezam vossa generosidade fraterna, talvez estejam estes atormentados espirituais, em busca de alguém que os esclareça e trate, não vos arrependais se não vos recebem, no atormento em que se demoram, certamente se desacostumarem a crer numa manifestação da ternura alheia, insistindo escratamente, toda a alma requer compreensão e carinho, se vós não vos sentis inspirados pelo triadão, e devem tomando sobre vós o encargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade, passareis de saber, então, a incenso e a inspiração do Pai, seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale experimentar novamente, ajudei a outra, coloquei ao alcance dos outros, a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as almas que a internais, do amor fraternal, o verdadeiro amor surge, na onda da amizade honesta, como joia preciosa, da verdadeira afeição, amor é luz no caminho, clarei vossa estrada, todos vós haveres reconhecido, que a terra é a mãe purificadora, no sofrimento, que paz tem o que me desespera, seus filhos queridos, para o reencontro místico da renovação, utilizai assim o magnetismo do amor, para apresentar a todos, o amigo sublime, que mesmo neste século, de corações duros, eu tenho buscado armas, para o meu reino de luz, agora eu pedi o Pai abenço, Pai, eterno e exato, Deus impadível criador do universo, das cominais do teu reino, do trono do teu poder, do ato do qual teus olhos tremíveis, tu descobre, tu vei, abençoa teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua e toda glória, para todos sempre, o Pai, que passe junto mesmo. Bom negócio, próxima quinta, obrigado, meu trabalho, sem dia, vou voltar aqui, voltar em segunda, e o senhor está convidado lá também, para aparecer lá, obrigado, viu gente. É isso aí, Terracos, gostaram? Eu gostei muito do papo, vocês podem falar, foi curto, os seus papos normalmente são maiores, o problema, é que como tinha horário para montar o negócio, e a gente tinha uma passagem às oito e meia, e dava quarenta minutos, até chegar ao aeroporto, a gente tinha um certo, não foi ele que pediu para parar não, eles queriam, pelo INRI, a gente continuaria mais uma, duas horas, é que teve uma hora que eu tive que pedir para parar, porque já estava dando horário, de a gente pegar o transporte, para ir para o aeroporto, senão a gente perderia o voo. Na verdade, vocês viram que o papo estava pegando fogo, lá estava muito legal, eu fiz várias perguntas que vocês, com certeza, queriam saber, mas, terminamos antes do que eu gostaria, porque, mas, fique tranquilo, INRI, não foi um adeus, foi um até breve, voltaremos lá, talvez, Léo, já convertido, com roupão, com aquela túnica, né Léo, você gostou de lá, parece que o hang é bom, o lugar é agradável, e as companhias, se é que você me entende, também são agradáveis, elas foram megras, você está sem graça, eu pensei em me converter, mas como o Henrique disse, talvez eu não tenha vocação, para fazer parte, e ele falou que elas não podem transar, que é, que tem o celibato lá, aí já caiu o metade, e aí, exatamente, porque não foi só as novinhas, que te adicionaram, as mais velhas também, te adicionaram no Instagram, estão te seguindo lá, troca ideias com ela, para a gente marcar, a próxima entrevista, então, e na volta, a gente tinha 40 ou 30 minutos, o seu José, ele foi num gás, velho, achei que a gente ia morrendo, ele chegava na trase, porque a gente, eu fiquei pensando, ele foi tão devagar na ida, a gente vai perder o voo, cara, a gente falou, José, pode ir um pouquinho mais rápido, meu, o cara tocou o pé, naquelas estradas de Brasília, assim, chegava, dando luz dos caras da frente, os caras da frente, saindo, cara, eu quase vomitei, fiquei enjoado, tanto, porque eu jogava para lá, jogava para lá, mas chegamos em tempo, deu tudo certo, e se você fosse resumir, em uma palavra, como foi esse papo, como você resumiria? Abençoado. Abençoado, depois ele deu a benção para a gente, ah, outra coisa, ele tinha uma toalhinha no pé, vocês vão perceber que no meio do papo, cai a toalhinha, eu vi o pezão dele, então, um pé, é razoável, né, se tiver a violência do tamanho do pé, com o tamanho da barba, né, tem a ver o tamanho da barba, com o tamanho do pé, valeu, Então é o seguinte, você chegou até o final, dá seu like, compartilha esse vídeo, porque deu trabalho, foi caro, a gente foi até lá, entendeu? É, foi caro, entendeu? Foi trabalhoso, deu trabalho, foi no domingo e voltou no domingo, foi punk, então ajude a gente, compartilhando esse vídeo, dando like e se tornando membro, e também ajude a gente, clicando no link, ou apontando o celular no QR Code, do Estratégia e do Insider, para conferir aí, as promoções, no caso da Insider, com o nosso cupom, Estratégia, para você ficar fera, nos concursos públicos, é isso aí? Precisa atenção no papo lá, né? Muito. A gente podia colocar o que, para o pessoal? O pessoal que chegou até o final, essa conversa para provar, chegou até o final, poderia ser assim, ovos santos, pode ser? Escrevam ovos santos, nos comentários, que aí eu sei que você sabe, que a gente sabe que você sabe, é isso aí, Léo. Fechado. Fechado, então fiquem com Deus, não, fiquem com, fiquem com o Inri Cristo, e beijo no cotovelo, e tchau. Inri, vamos voltar aí, e na próxima o que? queremos comer lá, os caras serviram alguma coisa de comida para nós lá. Pãozinho de queijo, café. Pãozinho de queijo, café. Valeu, gente.